A reunião, muito obrigado pela presença de todos. A reunião, muito obrigado. 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 Então, muito obrigado. A reunião, muito obrigado. Eu, muito obrigado. A reunião, muito obrigado. com o colega, muito obrigado. A reunião, muito obrigado, muito obrigado. A reunião, muito obrigado. A reunião, muito obrigado, muito obrigado. A reunião, muito obrigado. A reunião, muito obrigado. A reunião, muito obrigado. A reunião, muito obrigado, muito obrigado. A reunião, 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 muito obrigado. terá que ser divulgado em um primeiro momento. Então, essa divulgação prévia, antes disso, teria que ter sido feito esse contato. Então, eu imagino que alguma coisa aí, por volta do dia 15 de outubro, o início de outubro. Não pode ser a mesma data, Fernando? 15 de outubro, não, 15 de setembro. Não, de setembro, desculpe, no mês anterior. Nós teremos o julgamento do registro de candidaturas e prognações final, pelas comissões dos estados e das instituições de ensino, de 1 a 3 de outubro. Acho que no comecinho de outubro dava para ser feito esse contato, não é? É pouco tempo, três dias é pouco tempo. É uns 15 dias aí, pelo menos, de folga. Imaginando que nós temos mais de 300 para contactar. Não, não são 300. Os reconhecidos devem estar em torno de, no máximo, 150, 200. Eu acredito que em torno de 200. Os reconhecidos, não são os credenciados. Conselheiro Fernando, reconhecidos, a gente ainda não tem esse controle, porque depende de publicação de portarias do MEC ao longo desse ano ainda. Então, esse número pode aumentar. Pode aumentar, mas é um calmo. Certamente aumentará. É um cálculo aproximado. Uma estimativa de algo em torno de entre 200 e 300. Bom, a constituição da Comissão Eleitoral Nacional e das instituições de ensino vai ser feita hoje. Então, que tal se nós colocássemos essa, vamos dizer, a data limite para a comunicação às instituições de ensino, a mesma, essa até o dia 18 de julho, quer dizer, dá pouco mais de um mês a partir de hoje. Presidente, eu tenho feito até uma previsão de necessidade de reuniões, e assim, eu imagino, se for mais uma especulação minha, mas a comissão constituída que vai fazer seu plano de trabalho, eu imagino que até o início de agosto deverá haver uma reunião da comissão eleitoral para a eleição do representante das instituições de ensino. Então, assim, eu acho que o final do mês de julho, até o final do mês de julho deverá haver uma reunião. Então, nessa reunião que vai ser feito o plano de trabalho, já pode se tratar dessa... Mas, veja só, hoje é dia 6 de junho. Junho. 6 de junho. Eu acredito que... Deve haver uma antes disso. É bom, apesar de Copa e essas coisas, mas eu acho que, principalmente no caso das instituições de ensino, eu acho que vai, como envolve essa correspondência direta aí a 300 e tantos cursos, essa coisa toda... Eu concordo com o presidente, Fernando. Como envolve essa, não somente a correspondência, mas envolve também a produção, a confecção de documentos, de indicação por parte do dirigente da instituição, e isso, normalmente, são processos burocráticos nas escolas. Passam por, enfim, consultas. Então, acho que 30 dias para que isso aconteça é razoável, mas não menos do que isso. 15 de julho? 15 de julho. Eu estava querendo encaixar aqui no calendário, essa comunicação à Comissão Eleitoral Nacional das composições das comissões eleitorais dos estados. Assim, aproveitar essa data aí, 18 de julho, e encaixava logo aí. Ou 15 de julho, data considerada para o cálculo do número de conselheiros dos plenários dos KUF. E aí é quando a comissão também vai ver as instituições realmente reconhecidas. Para não criar datas novas, quer dizer... 15, então, 15 de julho. 15. Seria o limite para as correspondências às IES, né? Bom, vamos... Nós já estamos aqui com o colega Heitor e o colega Laércio aqui. Então, Geraldine, se você não for... Você podia até, se não fosse abusar da sua boa vontade aí, já ver essas outras datas e... Montando uma sugestão, enquanto a gente retorna ao artigo 46 e 55, que ficaram pendentes, né? Então, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, ô, Fernando, então, para concluir o texto, né? Para quem está... Para os que chegaram no andamento já, nós tínhamos avançado um pouco para usar o tempo, enquanto aguardávamos a... Se já tem uma proposta, Heitor, para o artigo 46? Vamos primeiro... Eu tinha feito um destaque também no 55. Sim, pois é, ele também ficou pendente. Vamos primeiro para o 55, que eu acho que é mais fácil. Vamos lá. 55 é o colega Heitor e o colega Laércio. Parágrafo primeiro do 55. Bom, primeiro, um esclarecimento. Como está colocado, está exatamente como foi na leção passada? Ou seja, vamos exemplificar. Quando uma determinada chapa, ela obtém um tal número de votos que corresponde, não corresponde ao número inteiro de conselheiros, é um conselheiro de uma fração, como é que é feito esse arredondamento, para mais ou para menos? Porque, no nosso caso, nós tivemos mais de 50% dos votos e, no final, nos arredondamentos, no final ficamos com minoria. Nós tínhamos nove conselheiros, a chapa vitoriosa ficou com mais de 50% dos votos e, no final, nos arredondamentos ficamos só com quatro conselheiros. Então, ficamos com minoria. Foram três chapas, a nossa ficou com quatro, no segundo lugar ficou com três e, no terceiro lugar, ficou com dois. Então, por quê? Porque esse arredondamento foi feito de maneira que a nossa fração foi retirada para completar os conselheiros das outras chapas e, com isso, apesar de a gente ter tido maioria dos votos, nesse transformação de votos em conselheiros, ficamos com minoria. Como é que está sendo feito? Eu vou ler como estava em 2011. A gente tentou, ao máximo, manter 2011, mas houve uma sugestão de redação do doutor Medeiros, no sentido só de algumas palavras trocar, mas o sentido ficou o mesmo. Mas estaria assim no anterior. No cálculo da proporcionalidade prevista no capítulo deste artigo, a maior fração será arredondada para o número inteiro imediatamente superior e as demais frações serão arredondadas para o número inteiro imediatamente inferior. Isso é como se faz em cálculos de aproximação matemática. Então, abaixo de cinco, aproxima para baixo e acima de cinco, aproxima para cima. Essa era a redação. Não sei se acompanhou, se mudou alguma coisa. Agora a gente pode alterar se for... Quer dizer que lá ficou acima, mas ficou com menos de cinco a diferença, 0,5. Sim, porque, se eu não me engano, ficou, acho que 1,7, 2,6, assim, então 1,7 arredondou para dois conselheiros, 2,6 arredondou para três. E nós éramos cinco, cinco, não, é, 4,4, então esse 4 já foi... 4 baixou para... 4 baixou para... E com isso ficamos com quatro e perdemos, assim, a... Essa aproximação é a aproximação que se usa em métodos matemáticos e científicos, não é, Deus? Toda aproximação de infração... É, levantei isso, assim, foi um caso específico, não é? Pode ter sido uma situação casual, não é, lá? Mas que é possível de ocorrer, não é? Precisa de ocorrer, quer dizer, se ocorre... O que é que significa? Significa que você pode ter uma maioria de votos e isso não se refletir em uma maioria de composição. Deixa eu fazer, eu interferir aqui um instantinho, estava conversando aqui com o colega Napoleão, mas isso não tem saída, não é? Eu acho, veja só, quatro é mais do que três e mais do que dois. Claro que se o três mais dois se juntarem, se torna maioria. E se nós optamos pela proporcionalidade, esse risco há. E, na época, inclusive, nós tínhamos discutido isso. O PI levantou essa questão, inclusive, não é? Quer dizer, se se adota... A OAB, por exemplo, a OAB, se uma chapa tem 50% mais um voto, leva tudo. Leva todas as vagas. Essa é uma alternativa. Mas nós temos optado por dar voz à minoria. E aí, vamos dizer, a menos que se criasse uma linha de corte para quem tivesse menos do que 30% de votos, qualquer coisa assim, aí não tem jeito. Quer dizer, se não há essa limitação, há esse risco. Então, com base nisso, a Comissão achou melhor não mexer em nada nisso aí, adotando sempre aquele princípio da anterioridade. Então, se deu certo, em alguns casos aconteceu isso, não sei se teve outro caso, mas se foi aplicada, eu acho que em algum Estado que não houve esse cálculo, as pessoas questionaram como é que vai acontecer. Bom, onde houve mais de uma chapa, se aplicou esse capítulo aí, esse artigo inteiro, da forma como ele estava redigido e deu certo, apesar de ter ocorrido uma ou outra distorção nesse sentido aí que você falou. Mas aí se utilizou um método que é utilizado cientificamente para aproximação de números, que realmente fica vulnerável a esse ponto aí. Eu acho que tudo isso são fatores para a gente pensar, para a próxima gestão pensar, se continua adotando a proporcionalidade, se passa para uma linha de corte, de cláusula de barreira, se não, se passa a ser chapa majoritária. Mas isso tudo a gente deve discutir agora para não mexer e não abrir essa brecha de judicialização. O colega Napoleão tem uma contribuição aqui. Bom dia a todos, todas, né? Só para reportar essa discussão, aconteceu no início do processo da comissão. A comissão, no começo, ela ficou nessa hipótese de alterar as regras ou mantê-las segundo o princípio da anterioridade, né? Então a gente achou melhor, mais seguro para a eleição manter, mesmo considerando, acho que a maioria pensa assim, de que há muita coisa a ser mudada nesse regulamento, do ponto de vista de uma próxima eleição. Então, o que eu acredito é o seguinte, esse assunto a gente deveria ter como compromisso colocar aqui para o próximo mandato, a partir de 2015, o próximo mandato, o próximo plenário que foi estabelecido, ter como uma das suas metas programadas, exatamente em 2015, se estabelecer um regulamento definitivo para as eleições no CAL. Quer dizer, o ano todo de discussão em 2015 se aprofundaria bastante a partir, digamos assim, de uma discussão de conteúdo, de princípios, para se chegar a uma regra melhor. Eu só queria adiantar o seguinte, que eu andei observando cinco conselhos de profissões no Brasil, todos eles a eleição é majoritária, nenhum deles existe a eleição proporcional, pelo menos os cinco que eu vi, não sei se deve ter algum outro que tenha esse nosso tipo de prática, né? Então são coisas, eu acho que, dado as nossas circunstâncias, o ano da eleição é esse, quer dizer, vamos mudar a regra no ano da eleição, quer dizer, é muito complicado isso, né? Então eu creio que é um compromisso que a gente pode estabelecer, quer dizer, para que o próximo plenário, a partir de 2015, estabeleça esse ano de 2015 como um ano de formulação de um regulamento definitivo das eleições do CAL. O colega Laércio estava também escrito no destaque, e depois o conselheiro Luiz Afonso. Aqui eu só... Bom, bom dia a todos, colegas. A minha é só por uma questão no sentido, talvez, de melhorar a redação do paráfago primeiro, porque ali a impressão da interpretação, apesar do entendimento geral, é de que a gente está falando de fração 0,5, inclusive até o colega Fernando Costa se referiu a esse valor 0,5, a minha sugestão é no sentido de que substituir a expressão maior fração da forma como está apresentado, me dá a impressão de que a maior fração de todas as frações que existem, das chapas, por exemplo, três chapas, então a maior fração da chapa vai arredondar para cima, e não respeitar o 0,5. Então a minha redação era no sentido só de detalhar, substituir a expressão maior fração, por assim, a fração acima de 0,5 será arredondada para cima. Então deixar bem claro esse tipo de... melhorar a redação da regra. E a outra questão, que é bem possível que possa ter acontecido, e não sei qual foi o critério que foi adotado pelos Estados, é de que, existindo uma fração igual, o marginal existe, uma fração igual, você não tendo a vaga, o desempate seria através do maior número de votos. Criar um, eventualmente, algumas chapas tivessem a mesma fração e arredondar, se desse uma vaga a mais, mas que tivesse necessidade de desempatar, seria a quantidade de votos. Você tem uma proposta de redação, Laércio? Não, não tenho, mas posso encaminhar. Então, ótimo, se puder esboçar, aí a gente volta nesse daí, porque, de toda maneira, a discussão levantada pelo Heitor é outra, então dá para aguardar. Quer dizer, aí a sua é um aperfeiçoamento apenas, não está propondo alterar, apenas aperfeiçoar a redação. Bom, temos mais dois inscritos, podem nos trazer contribuições, o colega Luiz Afonso e depois a colega Laís. Som ali no Luiz Afonso, por favor. Bom dia a todos. Eu queria saber a comissão sobre esse problema da proporcionalidade, porque eu acho que é injusto, porque, por exemplo, você faz uma chapa de cinco conselheiros estaduais e vai ter outra chapa concorrente. Quer dizer, vamos dizer, os dois últimos da chapa que ganhou 60% da eleição, os dois últimos não vão entrar. Então, quer dizer, sempre vai existir uma chapa lá que, querendo ou não querendo, ela vai botar algum conselheiro no plenário. Eu não sei se é medo de ousar, de acabar com isso aí, ou fico amarrado nisso. É só para ver que você vai eleger cinco conselheiros. Uma chapa tem quatro votos lá e já vai botar um conselheiro, entendeu? Os outros dois já vão sair da chapa majoritária. Eu acho que é muito medo de ousar, sabe? Bom, vamos lá. O colega Laís. Está funcionando? Alô. Agora está. Eu sou uma pessoa que eu defendo essa questão da proporcionalidade. Eu acredito que um espaço democrático, onde há mais atores com formas distintas de pensar, é bem mais rico do que um espaço único, onde existe um acordo prévio de uma mesma posição, de uma mesma opinião. Eu acho que essa situação de o nosso conselho ter eleição proporcional quer dizer um salto adiante, quer dizer, uma evolução com relação aos conselhos que fazem eleição estritamente majoritária. Eu creio que a gente não deve modificar isso. E outra coisa que eu tenho muito receio, falar em termos de um regimento definitivo, eu acho que é uma temeridade, uma temeridade. O tempo vai fazer com que a gente faça os ajustes, o próximo conselho que aqui estiver vai pensar isso, e, com certeza, sempre vai ter algum ajuste a ser feito. Não existe um documento definitivo, uma lei definitiva, que não caiba nenhum aperfeiçoamento e nenhum ajuste. Então, eu acho que, sim, a gente deve procurar fazer a mais completa possível, mas chegar a chamá-la de definitiva, eu acho temerário. Eu defendo efetivamente a proporcionalidade. Obrigado, Laís. Colega Gislaine. Bom dia. Bom dia a todos. Colegas, a questão da proporcionalidade, lá em 2010, enfim, no ano que se fez esse regimento, foi justamente a garantia da democracia e da participação de todos. Isso norteou esse regimento. E, naquela época, isso foi considerado um passo adiante, inclusive dos regimentos de outros conselhos que utilizam o critério da chapa majoritária. O Rio Grande do Sul talvez tenha o melhor exemplo para demonstrar que esse foi, ao menos no Rio Grande do Sul, foi um ótimo acerto. Nós tivemos quatro chapas, foi o único Estado com quatro chapas. As quatro chapas botaram pessoas na chapa e o plenário do Caldo Rio Grande do Sul é absolutamente coerente com as suas divergências discutidas em plenário e com a participação de todos, inclusive dos grupos minoritários. Então, eu acho que, além de ser um ano que a gente não deveria alterar o regimento eleitoral, isso, pelo que eu entendo, já está posto, além disso, eu acho que a gente tem que refletir, sim, sobre a questão do caráter democrático das eleições do Caldo. Bom, temos três assuntos em discussão aqui. O da manutenção do direito da minoria, da representação da minoria, o assunto das proporções, quando dá, vamos dizer, 1,6 conselheiros, que passa a 2, naturalmente, e o ajuste de redação ali, sugerido pelo colega Laércio. Você tem alguma, vamos dizer, tem a posição da comissão nesses dois assuntos, principalmente? Não, a comissão entendeu que esse assunto da discussão da proporcionalidade estava vencido. Entendeu? Desde o início, todo o documento está baseado no respeito à anterioridade. Então, para nós, essa discussão está vencida, e a proposta é a manutenção dos princípios de 2011. Então, para nós, não está em discussão, a não ser que alguém levanta como proposta e derrubar isso aí, e aí a gente vai ter que rever todo o documento, porque todo ele está baseado nesse princípio da manutenção da anterioridade. Manutenção dos princípios da eleição anterior em função do princípio da anterioridade. Agora, quanto à melhoria da redação, eu acho que toda melhoria é bem-vinda. O que nós aventamos na comissão é que a redação, do jeito que está, ela se aplicou no Rio Grande do Sul, se aplicou em Maceió, em Alagoas, em alguns outros estados que houve mais de uma chapa. Então, se entendeu que daquela forma foi aplicado, então não vamos mexer. Esse foi o princípio, por isso que ela está da mesma forma. Na revisão jurídica, o doutor Medeiros fez uns pequenos ajustes aí, que a gente pode até mostrar quais foram os ajustes, mas, assim, trocando uma palavra ou outra, que manteve todo o entendimento. Mas, aguardamos a proposta do Laés, para a gente discutir. E o Heitor, eu acho que eu entendi mais que era só um esclarecimento, ele não tinha proposta de alteração. Bom, então, está esclarecido, não é, Heitor? O colega Luiz Afonso, eu pergunto, quer manter a proposta para subter ao plenário, a proposta de transformar em eleição majoritária, após a explicação do relator? Não, presidente, mas eu só queria avisar os conselheiros, que todo mundo fala que é para continuar como era antes a proposta da eleição anterior, então, para que fazer outro regimento, se já existia um? Se é para manter o que existia no anterior, não tinha por que fazer outro regimento. É porque não tem mais Câmara de Arquitetura para conduzir o processo, Luiz Afonso. Bem, então, o colega Luiz Afonso, vamos dizer, se consola em ter esse ano ainda a eleição proporcional. Está bem. Obrigado, Luiz Afonso. O plenário é soberano, não é? Não, eu sei, mas, olha, veja bem, acho que é um consenso aqui em relação à anterioridade, como princípio, não é? Agora, de certa maneira, o plenário é soberano. Se o plenário resolvesse mudar e enfrentar o risco, não é? E tal, poderia. Só que eu acho que é acertada a posição do plenário em considerar essa questão da anterioridade como um princípio. Não é isso? Pensa assim, não é? Bom, ninguém pôs em discussão a soberania do plenário. Óbvio que o plenário decide é o que se faz. A nossa organização é parlamentarista, não tem dúvida. Mas o colega Luiz Afonso, em nome do bom andamento dos trabalhos, e considerando o que o relator colocou, ele retirou a proposta. Se algum outro colega quiser colocar a proposta em discussão, podemos fazer a consulta, naturalmente, e seguiremos tranquilamente. Não tem dúvida. Presidente, só colocar uma observação, que o meu modesto entendimento é que esse regimento eleitoral, por uma série de fatores, que todos nós sabemos, ele deveria ter sido construído no ano passado, anterior. E, infelizmente, a gente só conseguiu desenvolvê-lo neste ano. Então, eu acho nada mais coerente do que mexer o mínimo possível, tendo em vista que a eleição é neste ano. Obrigado. Então, vamos lá, vamos adiante. Colega Cláudia. Bom dia a todos. Só para falar aqui, ousadia é você, talvez, manter a proporcionalidade, a ausência de medo de enfrentar o contraditório. E a questão de você ter histórico, é importante para a gente ter, nesse momento, também séries históricas, inclusive sobre os nossos processos democráticos de eleição. Não vejo por que o medo de enfrentar uma chapa onde você vai ter que acolher colegas de outras chapas. Qual o problema disso? Bom, mas, de qualquer maneira, isso já está vencido. Não tem proposta para alterar, não. Colega Cássia. Ah, não, eu só queria dar um depoimento quanto a isso. No caso do nosso Estado, no Mato Grosso, ocorreu o contrário. As pessoas que vieram da outra chapa somaram muito mais do que as pessoas da própria chapa. Para vocês terem uma ideia, o problema que a gente está tendo lá são com conselheiros que são da nossa chapa. Então, essa questão de... Eu não vejo como oposição e situação. Eu vejo chapas formadas por colegas que querem participar. Então, no nosso caso, a gente até agradeceu, porque a nossa chapa ganhou com 80% e a outra com 20%. Perdemos dois conselheiros. Mas esses dois, eles foram tão ótimos. E nós tivemos tantos problemas com os outros da chapa, então, para mim, isso é salutar. Toma a dia. Um dos advogados que nos assessorou, na época da composição do anteprojeto de lei, ele defendia, porque ele já tinha sido conselheiro da OAB, essa coisa toda, ele defendia, não, funciona muito bem e tudo, quer dizer, acho que quem ganhar leva tudo. Aí eu mesmo perguntei, mas será que não é ruim essa coisa de você montar um grupo que não tem nenhuma oposição, nenhuma crítica e tudo? Aí ele riu assim e falou assim, Haroldo, no dia seguinte da eleição, a chapa já vai se dividir entre maioria e minoria, vai ter alguém contrário já preparando a próxima eleição, alguma coisa assim. Então, é o exemplo vivo aí de Mato Grosso. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o que nós temos com a pauta aqui extensa, certamente não vamos conseguir cumprir, não tem tanto problema, porque os últimos itens de pauta são apresentações. Então, caso não seja possível a gente discutir, a apresentação já está nos dropboxes, os colegas podem estudar e tudo, mas seria bom se nós conseguíssemos avançar pelo menos nas que merecem decisão nessa plenária. Então, restou apenas, dessa discussão, restou apenas a proposta do Laércio de ajuste de redação. Você já tem, Laércio? Pode ditar? Eu peço para o... Bom dia, Rodrigo. Alí, já fica o cursor ali mesmo, eu só cortaria o maior e escreveria assim, a fração maior que 0,5 será arredondada para... Sim, aí continua. A fração maior que 0,5... Será arredondada para mais... Será arredondada. Aí corta a maior... Aí corta esse daí. E na sequência, ali, nos demais, corta o demais, e diga assim, e as frações abaixo de 0,5 serão arredondadas para... Aí continuamos a mesma redação. Igual ou maior que 0,5 no caso? É, igual que... Os matemáticos aí, como é que é? Ou maior do que 0,5. E as frações... Abaixo, né? A fração abaixo, abaixo dele. Abaixo de 0,5. As frações, no caso, as frações abaixo serão... As frações serão arredondadas para o número inteiro, imediatamente inferior. A comissão acolhe a sugestão? Acolhe. Sim? Alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos lá. Então, voltamos ao 46, Heitor. Ok. Alguma sugestão? Bom, exatamente. A gente fez uma análise de toda a resolução e verificou que essa alteração, ela realmente vai impactar na grande parte do calendário, tem que ser reformulada muita coisa. Então, me parece que nesse momento ela seria intempestiva, essa discussão seria intempestiva a ser colocada. Então, é inviável, pelo tempo que a gente teria de formular uma alteração mais ampla. Então, tem consequências em várias partes da resolução e realmente não tem tempo. Não vou ficar aqui trabalhando de madrugada, porque a minha cota que eu dou aqui já está mais do que no limite. Mas eu vou aproveitar meu tempo para, assim, reafirmar. Eu acho que não tem nada contra, a minha observação e minhas posições, tem nada contra as pessoas, nem muito menos contra as entidades. Tenho nada contra a BEA. Também não tenho nada a favor, nem de a BEA, nem de outra entidade. Eu sou um representante dos arquitetos, vim para cá sem nenhuma indicação de entidade nenhuma. E quero manter a minha independência. Eu acho, quer dizer, na minha avaliação, eu continuo achando que esse representante é um representante de carta marcada, é um representante da BEA. Ele foi colocado dessa maneira na lei, está na lei, nós não podemos tirar. E a minha colocação era de maneira que essa eleição desvincular-se, sabe, esse representante dessa entidade. Repito, eu não tenho nada contra essa entidade. E pior ainda, eu acho que é um representante da BEA, de São Paulo, de São Paulo, ou de quem São Paulo abre mão para indicar. Eu não tenho ilusão nenhuma que essa história dizer, ah, vai ser do Nordeste, vai ser, não vai ser coisa nenhuma. Isso vai ser, isso é um conselheiro federal a mais de São Paulo, do Estado de São Paulo. Essa é a minha visão, é a minha convicção, e não tem nada que tire essa convicção minha nesse momento. Gostaria de deixar bem claro isso. E minha ideia é exatamente essa, fazer com que pelo menos houvesse essa possibilidade de haver essa desvinculação, tanto de entidade quanto de Estado. Mas, em nome do bom andamento dos trabalhos, retiro a proposta, e acho que, de qualquer forma, não seria uma mudança significativa e importantíssima para o nosso Conselho. É uma forma de tornar mais democrático e mais participativo, e manter o princípio da federação, também nessa eleição, que é um caso excepcional, é um caso à parte, essa história dos representantes, e fica, talvez, a ideia de, numa primeira reformulação da nossa lei, isso voltar a ser discutido. Porque isso que não é necessário, acho que essa interlocação, interlocação podia ser feita, vou concluir, pela própria comissão de ensino, pela minha experiência nessa comissão de ensino. Isso é problemático, inclusive, cria-se uma duplicidade, quase que de representação dessa comissão, e, a meu ver, enfim, é um ponto a ser reavaliado e rediscutido, quando existir essa possibilidade, se existir. Obrigado, Heitor. Volta, por favor, lá no 46. Eu tenho, deixa eu só verificar se, parece que tem aquele 46A ali também. Então, esse fica eliminado, então. Então, pode remover, porque o conselheiro Heitor retira. Eu penso o seguinte, só um instantinho, Napoleão. Essas propostas que estão surgindo, assim, como, vamos dizer, da eleição majoritária, ou de uma evolução da eleição para o conselheiro das instituições de ensino, foram as duas que surgiram mais, que mereceram maior discussão aqui, talvez possam ficar, vamos dizer, se faz um registro em ata para o futuro, para quando se for retomar essas discussões no próximo mandato, deixar uma declaração, Heitor e o Luiz Afonso, Luiz Afonso deixar uma declaração registrada em ata, recomendando que, para o futuro, quando se for discutir novas eleições, já tendo duas eleições sido realizadas dessa maneira, no caso da proporcionalidade do direito à minoria, e pelo menos uma dessa maneira como está sendo proposta, se analise isso e se verifique, porque aí é a realidade que vai demonstrar se os receios são embasados ou não, e aí se avalia com mais distância, deixa como uma proposta para o futuro. Bom, o relator quer se manifestar. Eu agradeço ao Heitor ter tido bom senso de examinar que essa proposta iria alterar por completo grande parte do regulamento, agora eu fico preocupado com essa acusação que ele faz em relação à representação do ensino, se é da BEA. Nós, em diversos momentos, até o Oscarito propôs aí, que a BEA indicasse, nós somos contra, nós achamos que tem que ser uma eleição, se a representação é das instituições de ensino, um dos assuntos mais falados nesse plenário aqui é a relação ao ensino. Se a gente não tem representação de ensino aqui, fica um monte de gente falando de ensino que não entende o ensino, e a representação que nós temos tido nos conselhos são de pessoas competentes, e se estão eleitas porque são competentes, porque são da BEA. Temos muitas pessoas competentes que podem concorrer. Se a BEA tem tido uma influência nessa representação, é porque é lá que se discuta o ensino, o tempo todo. Então, eu fico muito revoltado quando a gente recebe essa acusação, presidente, porque não é a primeira vez que eu ouço isso, e a gente tem tido um trabalho aqui construtivo, eu sou presidente da BEA hoje, estou representando o meu Estado, porque no meu Estado eu tenho liderança, eu sou uma liderança no meu Estado. Então, eu fico muito chateado, porque parece até que a gente está aqui por causa da BEA, eu estou aqui por causa dos eleitores do meu Estado, que votaram em mim, porque reconhecem em mim uma competência para estar aqui. Estive já no plenário do Confeia, fiz um trabalho lá reconhecido, saí de lá com reconhecimento, e eu fico muito chateado quando se fala que é um casuísmo da BEA estar com essa representação. Nós tínhamos a proposta, na época da construção do projeto de lei, de termos a representação estadual do ensino também. Estamos tendo problema lá no reconhecimento, nas análises dos processos de cadastramento formado no exterior, porque, às vezes, em Estado não tem pessoas competentes que conheçam o ensino analisando esse processo, e mandam para o processo para a Comissão de Ensino aqui do Federal. Então, eu acho que a contribuição dos representantes de ensino no plenário aqui tem sido enorme. O Geraldine tem tido uma representação enorme, é a primeira vez que eu ouço esse tipo de acusação, já ouvi até a acusação de que foi ilegal a eleição do Geraldine. E isso tudo me chateia muito, porque a gente tem um papel, na construção desse conselho, a BEA, assim como as outras entidades, que é reconhecido nacionalmente, não foi uma coisa de três ou quatro pessoas, foi uma entidade trabalhando por isso. Apesar de Napoleão achar que são as pessoas, as pessoas que estão na BEA e carregam a BEA no seu peito, trabalham nesse sentido, Napoleão. Como eu também trabalho ainda no IAB, estou na chapa do IAB no meu Estado, estou na chapa do sindicato e não faço distinção de entidades. Então, eu fico chateado quando se fala que a entidade da BEA tem o privilégio de ter uma cadeira aqui. Está aberto ao Brasil todo o concorrência. Nós temos uma influência na eleição, é porque nós temos uma militância no ensino nas escolas, reconhecidamente. As diretrizes curriculares estão aí hoje, com o valor que tem, por causa de um trabalho iniciado dentro do seio da BEA. Então, fica assim, eu quero registrar meu protesto, quanto a fala do Heitor, nesse sentido. Obrigado. Nós temos dois inscritos aqui, os colegas Napoleão e Saad. E aí, depois dessas falas, e o colega Geraldine. Desculpe, Letícia e Geraldine. Então, eu peço aos colegas que fiz, na fala do Geraldine, que nós retomemos, então, o calendário, como estávamos trabalhando. O colega Heitor. Me inscrever, por favor. Está bem? Alguém mais quer se inscrever para falar nesse tópico? Então, encerraremos com o colega Heitor. Está bem? Então, vamos lá. Colega Napoleão. Bom, nós estamos iniciando um processo, digamos assim, de construção das nossas representações. E o mais importante, eu creio, é estabelecer a possibilidade disso aqui realmente ser um parlamento e as pessoas não terem medo de dizer o que pensam. Porque se elas ficarem inibidas de falar o que pensam, mesmo que seja a coisa mais absurda do mundo, realmente não vai andar. Não vai andar a democracia, nem vai andar o processo de construção e aprimoramento desse conselho. Eu não sei se eu sou a pessoa mais competente, digamos assim, que foi indicada pelos arquitetos do Ceará para representá-los, ou representar a nossa profissão aqui. Eu só sei que eu fui, entrei numa chapa e fui eleito para cumprir um mandato. E eu penso assim, não sei da competência de ninguém, do pré-julgamento de ninguém. Agora, em relação às opiniões, é preciso que a gente tenha tranquilidade para aceitar qualquer que seja, por mais absurda que seja. Eu não acho que qualquer tipo de colocação seja no sentido de estabelecer um julgamento moral de ninguém. Quer dizer, o Fernando até citou aí um caso que ele também chateou comigo, lá em Natal, na reunião da comissão, porque eu lendo o processo eleitoral que aconteceu para a escolha do representante das instituições de ensino, eu falei, olha, eu acho que isso aqui foi ilegal. Quer dizer, o fato de eu achar que foi ilegal, não estou dizendo que estou desmerecendo a instituição, a entidade, ou a quem foi eleito nesse processo. Mesmo porque eu posso estar redondamente enganado, mesmo porque eu não sou jurista mesmo. Agora, eu tenho uma opinião e eu acho mais interessante eu colocá-la num ponto de vista, numa discussão, no sentido de estabelecer um raciocínio, que pode ser até que eu mesmo, até mesmo eu me surpreendi com a minha conclusão. Pô, é isso mesmo? Será que foi assim mesmo? Será que isso foi... Bom, mas é o que eu penso. Quer dizer, eu até preciso, quer dizer, eu não tenho, assim, eu acho que eu tenho a obrigação, quer dizer, a única obrigação que eu tenho como um representante eleito é colocar exatamente o que eu penso sobre os assuntos de uma maneira muito honesta, muito clara, não é? Entendeu? Eu tenho, por exemplo, uma certa afinidade com as entidades profissionais, porque, digamos assim, a minha vivência pessoal foi uma... Eu tenho uma trajetória aí com essas entidades, admiro as entidades, quer dizer, mas há colegas que pensam o contrário, não é? E eu também não vou ficar, digamos assim, ofendido pessoalmente se alguém achar que as entidades atrapalham, deixam de atrapalhar o Conselho. Agora, é evidente que são estruturas diferenciadas, autônomas e com finalidades históricas diferentes, certo? Bom, então, eu creio que toda essa discussão, ela tem um substrato importante para a gente aprofundar o caráter da nossa representação democrática, do que se trata. Então, todas as ideias que são colocadas aqui nesse sentido, elas são válidas para agora e para o futuro, como disse o presidente Jaroto, quer dizer, isso fica registrado para uma discussão que deve ser aprofundada a partir de pontos de vista, não é? E eu acho que deve ser colocada sem preocupação, não é? No sentido que eles não sejam colocados de maneira maliciosa, com o sentido de ofender ninguém. Eu acho que a gente tem que ouvir, aceitar, eu também, às vezes, perco a paciência com as pessoas. Mas, eu acho que todo pensamento a respeito das instituições, não é? Quer dizer, a crítica ou o elogio, aliás, é preferível a crítica, não é? É construtiva, entendeu? Desculpa aí se o Fernando ficou chateado comigo, paciência, não é? Vamos lá. Só o Renato. Vamos lá. O colega Saad, depois a colega Letícia. Bem, Heitor, o que eu queria dizer aqui é que eu vivi o processo da CCARC e vivi esse processo agora com os colegas da comissão. A preocupação nossa sempre foi a de ampliar. No caso da CCARC, nós tínhamos uma possibilidade muito restrita de fazer uma eleição, porque a experiência do CONFEA era uma experiência muito, quase que nula, em termos de participação. Era de um nível de representação muito remota. E a opção, no quadro de dificuldades de todo o tipo que havia naquela época, da Comissão Eleitoral Nacional fazer a eleição dentro do Congresso da BEA, foi a opção mais ampla, dentro das possíveis, a mais ampla. E aí a posição tomada não foi por causa da BEA, foi por causa da possibilidade de ter maior número de escolas possíveis votando. Essa foi a opção. Naquele quadro era a única opção de boa participação. Tivemos, eu acho que, 80 escolas participando. A possibilidade no CONFEA era alguma coisa menos de dois dígitos, na linha de um dígito. Então, a decisão foi basicamente essa. Agora, eu estou achando que a decisão também vai no mesmo sentido. Quer dizer, aquelas... Hoje, a gente trabalhar com essa ampliação universal, fazendo essa possibilidade ampla de todas as oficialmente reconhecidas serem, de fato, votantes, colégio eleitoral ativo, também será um avanço. Eu entendo que a gente deve continuar avançando, propugnando por esse avanço. Tem várias questões que envolvem essa eleição. A forma de fazer eleição é a primeira delas. Eu acho que nós podemos avançar. A discussão de se, por exemplo, só devem votar as cadastradas no CAL, por exemplo, porque são oficialmente reconhecidas, mas não tem detalhamento. Reconhecidas, sim, mas... O curso reconhecido, mas será que ele não teria que ser registrado? Será que a gente não deveria avançar nesse sentido? Até fazendo um questionamento à Câmara, sei lá, para saber o que essa lei quer dizer. Enfim, nós temos como avançar na forma de fazer. E também eu queria dizer que eu, pessoalmente, como representante do Rio de Janeiro, quero participar dessa discussão. eu gostaria muito de participar da eleição do representante de ensino aqui no próximo mandato do CAL. Faço questão de participar. Eu acho que essa não deve ser e nem pode ser uma eleição apenas adestrita ali àqueles do colégio eleitoral. É uma discussão nacional. Então, eu entendo que esse fórum de debate que vai suscitar essa eleição do representante de ensino deve ser compartilhada por todos nós. E as discussões que a gente tem feito aqui devem ser espelhadas nessa eleição. Devem ser, inclusive, polos de discussões sobre chapas, as chapas que se candidatarem. Eu entendo isso, eu entendo que essa é a forma de a gente, nesse contexto de hoje, transformar essa eleição, sim, numa eleição nacional. Obrigado. Obrigado, Saad. Colega Letícia, na sequência, o colega Geraldine. Bom dia a todos. Eu gostaria de reiterar as palavras do Saad, especialmente no sentido da importância da representação das instituições de ensino nesse conselho. Pois, boa parte das nossas questões fundamentais relacionadas à nossa profissão estão relacionadas, basicamente, com o ensino e formação. São consequência da qualidade do ensino e da formação. A outra questão que eu gostaria de colocar, agora como representante do SEAL, é que as pessoas que estão participando aqui, os representantes, no momento que estão aqui, estão com outra função, e muitas vezes são confundidos com as suas representações de entidades. e eu acho que isso não pode acontecer. Nós estamos aqui desempenhando uma outra função. E a maioria de nós aqui dentro pertencemos, ou somos associados a uma, duas ou três, até a outras entidades de arquitetura e urbanismo. Mas, quando estamos exercendo as nossas funções aqui, estamos numa outra situação. E se, eu não diria casuísmo, mas, casualmente, a representação das instituições de ensino estão ligadas até o momento, até esse presente momento, com representantes que fazem parte da BEA, para mim não me causa surpresa, efetivamente, na medida em que é a entidade que tem estudado e que tem um profundo conhecimento das questões de ensino e formação no Brasil. Não quer dizer também que, no momento seguinte, um outro candidato, um outro representante, que não esteja ligado à BEA, mas que tenha as mesmas competências, não possa fazer essa representação. Obrigado, Letícia. Colega Geraldine, na sequência, o colega Heitor. Presidente, colegas, eu queria dizer, muito tem sido citado sobre essa eleição, poucos aqui participaram dela, o colega Saad acompanhou, foi uma eleição que possibilitou, inclusive, um debate entre os candidatos, as demais poucas delas permitiram isso, por ter sido realizada em uma plataforma diferente. E eu queria dizer que eu concordo com todos os colegas que me antecederam aqui na fala. Inclusive, concordo especialmente com a fala do conselheiro Napoleão, de que nós devemos respeitar as manifestações de todos os colegas, por mais absurdas que elas possam parecer para cada um. Então, acho que não temos que nos estender nessa discussão, registrar as considerações, as contribuições para o futuro. E concordo com a colega Letícia de que nós não podemos fundir aqui a representação que temos com a representação que possamos ter nas nossas entidades fora daqui. Cada um tem a sua militância em cada uma das nossas entidades nacionais ou regionais, e nós não podemos fundir, nem, tampouco, duplicar representações de Estados. Esse é o entendimento. E queria dizer também, presidente, para o bom andamento dos trabalhos, que nós já temos uma proposta aqui que o doutor Medeiros contribuiu com os prazos para os ajustes no calendário eleitoral. Ótimo, ótimo. Vamos retornar já. Colega Heitor, na sequência, voltamos para o calendário. Bom, rapidinho para concluir esse ponto. Como eu falei no começo, a minha opinião sobre o assunto não tem nada contra as pessoas. Nada contra o colega Geraldine, que a gente, nesse período em que conviveu no Conselho, a gente sabe da sua experiência, sabe do seu conhecimento sobre a legislação, enfim, não coloco isso em questionamento. Nem muito pouco o colega, o colega Fernando. Agora, o que eu coloquei, nem muito contra a Béia. O que me pareceu foi que a coisa como está colocada na lei, a tendência é sempre caminhar para esse lado. E eu sabia também que, a partir do momento que a gente cita qualquer entidade nacional de arquitetura, fazendo qualquer referência que não seja elogio, a gente vai receber um bombardeio de críticas. Me parece que as entidades, elas são inquestionáveis. Não se admite questionamento nenhum sobre as entidades. As entidades parece que são verdadeiras religiões, onde determinados setores profissionais ocupam aquele espaço e aqueles assuntos são privativos e são inquestionáveis, são especialistas naquilo, e são os que mais estudam, são os que detêm o conhecimento. Eu devo dizer o seguinte, pode ser o especialista que for, pode ser o doutor que for, pode ser o papa, eu não quero nem saber. A minha opinião é a minha opinião. Não interessa. Estou dizendo absurdo? Pode continuar dizendo absurdo, sim. Vou continuar, porque eu tenho opinião, eu tenho reflexão, eu tenho uma experiência prática de ensino de 32 anos, de escritório e de arquitetura. E está aí, eu não tenho medo de comparar a minha produção, a minha vida, a minha cultura, com ninguém. Ninguém. Pode ser quem for. Muita tranquilidade, eu digo isso a esse conselho. Agora, trago para cá e coloco sinceramente a minha opinião. Não fico comentando no corredor, acho isso, acho aquilo, tal, não. Está aqui para discutir. Não foi a minha intenção, viu, Fernando? De jeito nenhum, atingi-lo pessoalmente. O problema, sabe o que eu acho? E aí vai mais uma crítica, para você ficar com mais raiva de mim, é que as pessoas dessas entidades, elas militam com tanta paixão da entidade, que termina ela se confundindo com a entidade. Qualquer crítica que você faz à entidade, a pessoa toma para si, como se fosse uma crítica pessoal. Eita, atingiu a entidade e me atingiu também. Não é isso, não é isso. Acho que a gente tem que realmente encarar isso com mais naturalidade, enfim, discutir, contra-argumentar, e não levar para o campo pessoal, que não foi de forma nenhuma a minha ideia. Não estou aqui para discutir as pessoas, de jeito nenhum, jamais passou pela minha cabeça. E se houve algum tangenciamento nesse sentido, eu reafirmo, não foi. A crítica continua, a minha visão continua. E, enfim, eu acho que vamos para a frente. Obrigado, colegas. E vamos adiante, então. Vamos ao calendário. Por favor, Rodrigo, volte lá para o anexo 2. Então, eu passo a palavra aqui para o colega Geraldine. Anexo 2. Isso, obrigado. Passo a palavra, então, para o colega Geraldine, para observarmos aqui a alternativa, a proposta aqui, a complementação. Vamos lá. Como já havia sido sugerido pelo presidente, em 15 de julho nós teríamos uma nova caixinha. Já está lá, vermelho ali. Perfeito. Isso. Seria a fase, seria a data limite para envio de correspondência às instituições de ensino, para indicação de delegados eleitores. Oi, Rodrigo. Por favor, data limite. Data limite para envio de correspondência às IES, para indicação de delegados eleitores. Uma outra fase seria no dia 1º de setembro. A data limite para recebimento, não é? Depois do dia 4 de agosto, então, abre uma nova linha. Isso. Isso. Essa seria a data limite para recebimento de indicações de delegados eleitores das IES. Essa é a parte de competência das instituições de ensino, de arquitetura e urbanismo. na caixinha do meio. IES. IES. 1º de agosto, segunda-feira. 1º de setembro, desculpa. 1º de setembro, segunda-feira. Aí, IES. IES. Pronto. Depois nós teríamos, no dia 2 de setembro, logo abaixo. Seria de recebimento, seria de envio. Se é da IES, é da IES enviar. Isso, para envio. Obrigado. Data limite de envio de indicações. Para envio, está certo. Essa seria a divulgação prévia do Colégio Eleitoral das IES. responsável é CE, IE. CE, traço IE. IE. Dia? 2 de setembro. Na terça-feira. Mas, se a data anterior, dia 1º, é para envio, então, acho que vai ter que alargar um pouquinho mais, Geraldine. Colide com alguma outra subsequente? Se não colide, coloca dia 4, por exemplo, deve dar pelo menos três dias. É porque, se o envio é até esse dia, é eletrônico, pode ser até o dia... É que eu sou meio antigo aqui, desculpe. Estava pensando aqui no... No dia seguinte, a Comissão Eleitoral divulga o colegiado prévio, divulgação prévia do colegiado. Depois nós teríamos uma nova linha abaixo, no dia 5 de setembro. Data limite para recurso contra a composição do Colégio Eleitoral das IEs. Responsável também, IEs. Dia 5 de nove, uma sexta-feira. Uma outra linha abaixo, dia 9 do nove. Data limite para recebimento de recurso. Isso. Para recebimento, viu? Recebimento de recurso. Isso. Data limite para contra-razões... de recurso contra a composição do Colégio Eleitoral das IEs. Contra-razões. De novo o IEs. De novo o IEs, dia 9 de setembro. Lembrando que tem aí, presidente, o feriado no dia 7, que pode... Contra-composição de alguma coisa a mais? Termina em composição? Composição do Colégio Eleitoral... Ah, do Colégio Eleitoral. Do Colégio Eleitoral das IEs. Isso. IEs também. IEs, dia 9 de setembro. Mais uma linha, julgamento. Julgamento das Contra-razões. De recurso contra a composição. Pode copiar o texto de cima. Do Colégio Eleitoral das IEs. Aí é a CE e IE. 10 de setembro. Mais uma linha abaixo. Data limite para julgamento de recurso das Contra-razões. Pode copiar o texto de cima também. Aí o responsável é a CEN, Comissão Eleitoral Nacional. Até 12 de setembro. CEN. Até 12 de setembro. Não preciso do até, não, né, Geraldo? Só 12 de setembro. É a data limite, né? Não, não. Deixa... É, como está. Isso, como os outros. Isso, pronto. Vamos lá. E aí nós teríamos uma outra linha. Seria a qualificação do Colégio Eleitoral. Das IEs. Qualificação. Ontem tinha surgido aqui no plenário uma sugestão para, em vez de qualificação, é divulgação, né? Pode ser. Divulgação. É porque tem uma linha lá acima que fala em divulgação prévia. Essa qualificação é boa. Esse aqui é do definitivo. Qualificou. Está qualificado o Colégio Eleitoral como definitivo a votar. É certa, então, a expressão? É o que tem sido adotado também para o outro Colégio Eleitoral, da qualificação naquele momento em que... Eu pensei que ontem tivesse sido acolhida aquela argumentação que qualificação dava impressão de qualidade, mas eu certamente não percebi o final da discussão. Vamos lá. Aí é CE e E. E a data é 16 de setembro. Aí teremos mais uma linha. Qualificação do Colégio Eleitoral das IES, né? É. Das IES, para não confundir com isso. Pode copiar o texto de baixo agora. Período de requerimento de registro de candidatura. Olha, não precisa disso aí, porque a gente está tratando de candidatura sempre de uma forma geral, para todos os cargos. Fernando, precisa, porque o prazo vai ser menor. Porque não cabe. Então, não tem de 8 a 19 de setembro. O prazo aqui tem que ser de 17 a 19 de setembro. Por quê? Porque o prazo, porque a qualificação do Colégio Eleitoral... Ah, tá, é só no dia 16. Mas isso não tem a ver com candidatura. Candidatura é uma coisa, o Colégio Eleitoral é outra. Eu estou seguindo a recomendação aqui do jurídico para essa matéria. Fernando, é porque embaixo, no pedido de requerimento de registro de candidatura, está de 8 a 19, né? E dia 16 é que você vai qualificar. Não, mas aí você qualifica o Colégio Eleitoral, não os candidatos. Embaixo, é o que eu estou chamando a atenção, é que o período de registro de candidaturas tem a ver com os candidatos. E o que estava sendo alterado lá era quando há o Colégio Eleitoral. Então, os candidatos que já estão se articulando antes podem se registrar antes, não tem problema. Fernando, por sugestão, doutor Medeiros, aqui eu achei que também seria conveniente, primeiro, compõe o Colégio Eleitoral para os estados e para as instituições de ensino, e depois... Eu quero fazer o mesmo com o outro Colégio Eleitoral, que a qualificação está três dias antes da eleição. Por favor, suba aí, suba, vamos lá embaixo no calendário, não, lá embaixo no calendário, a qualificação do Colégio Eleitoral geral é a última... A qualificação está no dia 3 de novembro. Ou seja, é aquele momento que se fecha o Colégio Eleitoral. Isso não tem a ver com candidatura. Senhor coordenador da comissão, a sugestão dos temas estão ali, e podemos ajustar à vontade. Como a comissão entender melhor... Não quer concluir primeiro? Já concluiu? Esse era o último ponto. Doutor Medeiros, por favor, o microfone ali para o doutor Medeiros, que a Karine pediu uma orientação. Tem uma sugestão, tem uma razão... O senhor entendeu a minha pergunta? Tá. Bom dia. Eu conversei com a conselheira Geraldine, não é uma questão de mérito, seria apenas uma cautela. Na medida que vai se constituir um colégio eleitoral com pessoas identificadas, seria mais razoável que a gente tivesse o colégio constituído antes das candidaturas. O que é diferente do colégio eleitoral de arquitetos, que, em princípio, todos são eleitores. Agora, realmente, não tem nenhum problema que o colégio seja constituído concomitantemente ao registro das candidaturas. Só nos pareceu mais razoável que, como os eleitores, os delegados, são identificados, que eles fossem conhecidos antes do deferimento das candidaturas. Mas o deferimento das candidaturas vai ser bem posterior. Esse período que a gente está falando aí é o de registro. Aquele momento em que as pessoas vão solicitar o registro da candidatura. Ah, não, não, já é o definitivo. Mas, Fernando, acho que não influi, não contribui. Já há um encontro ali no dia 19 e finaliza essa etapa de colegiados, de colégio eleitoral. Vai ficar muito em cima ali. Não, só acho, mas a necessidade está vinculando a consideração do processo eleitoral. Todo o processo de julgamento, de inscrição, de recurso, vai ser depois dessa data. Então, aí, é aquele momento, de 8 a 19, acredito que todos vão se inscrever no dia 19, ninguém quer lançar antes disso, mas eu queria evitar mais uma data no calendário, porque não está fazendo muita diferença. Mas, nesse período aí, as candidaturas vão ser postas. Vamos escrever como candidato, enquanto o colégio eleitoral está sendo qualificado. Mas o julgamento da minha inscrição ainda é bem depois disso. Então, quando for registrada definitivamente a candidatura, o colégio eleitoral já estará formado, com certeza. Bom, vamos lá. A questão é a seguinte, Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos permitindo que os arquitetos se ajustem às condições de participação e, eventualmente, possam, até o dia 3 de novembro, fazer a sua inserção, novas senhas, pagamentos e tal. Por que não permitir o mesmo com as instituições de ensino? Por que não permitir que as instituições de ensino possam fazer a entrega da documentação até esse limite? E é claro que estará também o que votar vai também estar com o seu CICAL em dia, enfim. Quer dizer, a pergunta é, por que não abrir essa possibilidade até o limite da entrada que a TI nos obriga de três dias antes? Por que? Presidente, permite? Vamos lá, vamos lá. Então, essa é uma etapa que tem que anteceder para verificar a regularidade, por isso, recurso contra razões, porque isso vai gerar uma lista, vai qualificar esse colégio. Depois disso, é que esse delegado eleitor poderá ainda ter a possibilidade de verificar a sua regularidade no CICAL, senha, anuidade, tudo isso. Então, tem que antecipar um pouco. Eu posso interferir? Eu compreendi a fala do doutor Medeiros, que, por exemplo, para os arquitetos, todos são potenciais candidatos, todos sabem que são potenciais candidatos, porque estão em dia, essa coisa toda. Para as instituições de ensino, aquelas que também são reconhecidas, que o coordenador também já está, se ele está em dia com o CICAL e tal, então, realmente, dou um pelo outro e não quero troco. Tanto faz uma coisa como a outra. Se nenhum dos dois retirar a oposição, talvez fosse melhor entregar logo ao plenário e decidir se colocamos duas datas ou se ficamos com a redação original. O que vocês acham? Algum de vocês retira a proposta? Porque, realmente, não influi nem contribui. Presidente, como a comissão entender melhor, era só uma contribuição para completar como eles se entenderem. E como é que a comissão entende? Vamos deixar uma só. Então, vamos lá. Pode ser, não prejudica nada. Ótimo, ótimo. Geraldine, muito obrigado pela contribuição, doutor Medeiros também, pela montagem da complementação do calendário. Então, vamos voltar aos destaques. Nós temos, na data 15 de julho, um, dois, três, a quarta data, o colega Laércio. Laércio? Está no café? Laércio? Vamos lá. Só lembrando que a Comissão Eleitoral Nacional, ela também terá condições de fazer algum eventual ajuste nesse calendário. Está previsto. Perfeito. Laércio, você, esse destaque em amarelo. Se veja bem, senhor presidente, eu acho que essa questão já foi superada, a questão do calendário, já ontem a gente superou, com relação às discussões que tomamos já no artigo anterior, lá e remetemos para o anexo, e acho que está superado já. Abro mão no meu destaque. Obrigado, Laércio. Vamos lá para, de 1 a 3 de outubro, tinha o destaque do colega Francisco, algum dos conselheiros sabe a que se referiria? Julgamento dos registros da candidatura. Deixou alguma informação contigo, Fernando? Não. Já registro aqui que o colega Francisco está ausente, porque está muito gripado, ele ontem informou que talvez tivesse que chegar mais tarde, porque estava muito pesado para a cabeça e tudo. Então, se por acaso ele chegar, voltaremos aí, se ele chegar até o final da discussão. Depois, na data 3 de outubro, ou segunda data 3 de outubro, o colega Laércio. Também, a relação com todos os meus destaques, com relação ao calendário, foram superados já ontem na discussão. Então, se tiver mais algum destaque, abro mão dos destaques. Ótimo. O próximo destaque, 7 de novembro, também era do colega Francisco. Se alguém tiver alguma observação sobre isso. Não? Então, vamos adiante. Encerramos. 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 Então, vamos lá. Considerações gerais aí da comissão, para que possamos, em seguida, se os colegas estiverem bem informados, passar ao regime de votação. Bom, eu queria só agradecer à comissão, que trabalhou sábados e feriados, abrindo mão dos seus compromissos pessoais e das famílias, e ao apoio que tivemos da Ana Cristina, e do doutor Medeiros e da Giovana, que também foram fundamentais, do pessoal do TI e do SICAL, que ajudou também. Então, um trabalho coletivo que eu queria compartilhar com todo mundo nesse trabalho. Obrigado. Bom, então, eu pergunto ao plenário e convido os colegas conselheiros que estão buscando água ou café, que venham à mesa, que vamos entrar em regime de votação. Regime de votação. Peço à mesa que anote os votos. Eu vou fazer a chamada nominal, aqui, iniciando pelo Acre. O que acompanha o voto do relator, vota sim. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Bahia. Bahia, vota sim. 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 Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Pará. Pará, ausente. Paraíba, ausente. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Ausente. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovado por unanimidade. Parabéns à comissão. Agradecimento. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É aniversário? Estou batendo palma? Bem, como nós tínhamos comentado... O que é? Nós comentamos, são 10h30 da manhã, nós temos ainda os itens 6.3, que é um projeto de deliberação, que precisa ser votado, e 6.4, aprovação de registro temporário, que também precisa ser votado. E, na sequência, vêm algumas apresentações. Se não houver nenhuma proposta do plenário, nós vamos seguir pela ordem para tentar concluir a pauta. Se não for possível concluir, os itens de apresentação que não forem possíveis serem lidos pelos relatores, eles ficarão no Dropbox, os colegas lerão, e, na próxima plenária, serão, então, trazidos à votação, quando for o caso. Colega Geraldine. Presidente, nós temos um ponto de pauta, que é a análise e aprovação... Ah, perdão, perdão, tá, tá, vamos lá, vamos lá, você tem razão. Tá, eu volto nisso. Por favor. Um dos itens, se não me falha a memória, o último da pauta, trata do acordo de cooperação do CAL-BR com o Ministério da Educação. O assunto é importante, porque ele trata das possibilidades do CAL contribuir com mais ênfase na melhoria do processo de ensino, que é uma grande expectativa desse plenário e do nosso Conselho. E, a qualquer momento, o secretário de regulação da educação superior pode agendar a assinatura desse acordo de cooperação. Então, eu queria sugerir, se não houver nada mais urgente, que a gente pudesse tratar essa matéria para que possa passar pela aprovação do plenário, para não correr o risco da presidência ter que fazer um adreferendo, caso o Ministério da Educação agende a assinatura do acordo. Perfeito. Bom, se os colegas concordarem, entraria, então, o 6.8, entraria após o item 6.4 da nossa pauta. Todos estão de acordo? Então, alteraríamos, faríamos inversão de pauta, o último item 6.8 seria apresentado imediatamente após a aprovação dos registros temporários dos profissionais, etc. O colega Napoleão me lembra aqui que, na resolução, na minuta de resolução, no projeto de resolução apresentado, inclui também a indicação das comissões eleitorais, da Comissão Eleitoral Nacional e das instituições de ensino, não é isso? A relatoria tem alguma proposta? Conseguiu colher alguma proposta para a composição? Bom, a proposta é que as indicações sejam feitas individualmente pelos conselheiros. Eu, pessoalmente, indicaria o nome do arquiteto urbanista Wilson Ribeiro dos Santos, que foi assessor da Comissão de Ensino no ano passado, e ele, já contactado, ele se disponibilizou para fazer essa... Inclusive, o... Estou ensino. O Daniel é que iria fazer essa... Rodrigo, só um minutinho, só um minutinho. Rodrigo, por gentileza, põe na tela ali, abre duas colunas, uma encabeçada por C, E, N e outra encabeçada por C, E, E. Duas colunas verticais para a gente anotar os nomes que vierem a ser apresentados aqui. Enquanto ele prepara, vamos lá, temos uma indicação do Wilson Ribeiro Caracol para as instituições de ensino. Colega Daniel? Então, eu acompanho essa indicação, conversamos com ele, ele está disposto, e, então, como conselheiro representante de São Paulo, indico essa pessoa do meu estado. Certo. Vamos lá, então, a palavra acompanha. Colega Gislaine? Nós temos uma colega da Universidade Federal de Pelotas, que também foi contatada e gostaria de participar. Se chama Esther Gutierrez. Esther, na instituição de ensino também, não é? Instituição de ensino. Esther Gutierrez. Colega Napoleão. Eu colocaria, embora nem todo o plenário esteja aqui nesse momento, alguns se ausentaram da sala, mas eu colocaria um apelo para aqueles conselheiros que... Não, 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 Rodrigo. Rodrigo. Não? Não, só um instantinho. Rodrigo. Espera um minutinho que eu já te dito, tá? Eu já dito. Pode tirar os dois. Por favor, Napoleão. Então, eu faria um apelo aos colegas conselheiros e conselheiras que, porventura, não pretendam disputar a reeleição, porque têm o direito de reeleição por mais três anos, não é? Mas aqueles que já se decidiram, por algum motivo, alguma convicção de não se recandidatarem, que assumissem a Comissão Eleitoral Nacional. Porque nada mais adequado, porque são pessoas que conhecem exatamente todo o processo. Seria muito conveniente, nesta primeira eleição, após a criação do Conselho, segunda eleição, que essas pessoas, com essa experiência de três anos de militância, assumissem mais essa tarefa. E facilitaria também a informação ao plenário, porque o plenário estaria constantemente informado dos caminhamentos da comissão e daria toda uma tranquilidade ao plenário. Então, eu queria colocar esse apelo. É certo. Eu mesmo não sou um que vou me candidatar, porque, quer dizer, candidatar à comissão, porque eu vou, pretendo, possivelmente, ir para a reeleição. Isso é uma ameaça. Inclusive, para complementar o que o colega Napoleão informou aqui, inclusive, suplentes. Os suplentes que não pretendam se candidatar podem entrar, porque entrarão como arquitetos. Não tem aquele problema de coincidência de data de trabalho entre titular e suplente. Então, também, nesse caso, algum titular que saiba que seu suplente não pretende, pode consultá-lo também. Colega Luiz Afonso? Presidente, eu indicaria o colega Capelato, que conversa com ele. Ele se propôs a participar da Comissão Nacional e, como ele é um nosso conselheiro, seria um bom nome, visto que ele já participou de outra comissão. O colega Rodrigo... É, lógico. Sim, senhor presidente. Então, por favor, na CEN, coloca Rodrigo Capelato. E, na CIE, pela ordem, Wilson Ribeiro, entre parênteses Caracol, e Esther Gutierrez, pela ordem, para ficar na ordem que foram indicados. A palavra está com o plenário, alguma indicação? Eu queria fazer indicação para a Comissão Eleitoral Nacional, da colega Valesca Pérez Pinto. Valesca. Por favor, nacional. Valesca Pérez Pinto. Valesca Pérez Pinto. Valesca Pérez Pinto. Valesca Pérez Pinto. Ela aceita, Saad? Perfeito. Colega Anderson? Não? Colega relator. Presidente, já que a indicação do Caracol veio pelo Estado de São Paulo, eu indicaria o nome do coordenador, do diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Belas Artes, Enio Moro. Enio Moro. 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 M-O-R-O, não é? Enio Moro Júnior. Enio Moro, isso, nas instituições de ensino, não é? Enio Moro. Moro, M-O-R-O. Algum nome mais? Enio Moro o quê? Júnior. Júnior. Vamos lá. A Comissão Eleitoral Nacional está precisando de mais nomes. Colega Luiz? Como profissional, o Gilmar já se manifestou que não vai querer a reeleição, eu indicaria a ele, teria que conversar com ele, né? Indicaria... Certo. Certo. Então, vamos anotar. Obrigado, Luiz. Mas anotar, vamos ver. A confirmar, tá? Gilmar Scaravonati. Scaravonati, com dois t's, isso. A confirmar. Então, eu proponho o seguinte... Cadê o... Ah, Fernando. Fernando. Vamos deixar a lista em aberto, né? Para se fazer... Fazemos consultas e tudo. Precisamos de, no mínimo, mais dois nomes para a Comissão Eleitoral Nacional. Então, deixamos em aberto e vamos adiante na pauta. E eu peço que, por favor, me lembrem aí, para não nos esquecer, no final, até o final da nossa plenária, de retornar ao quadro. Colega Karine? Eu lembrei de um nome, e aí eu preciso consultar. A Ângela Canabrava, do Paraná, acho que seria um bom nome, ela tem experiência na Comissão Eleitoral, já no outro conselho, e eu acho que acrescentaria muito nesse trabalho. Certo. Eu só pergunto aqui para o... É isso que eu ia perguntar. Não tem impedimento, não. Ela trabalha para uma empresa contratada pelo CAL. Contratada, é. Teria que ver isso com ela direitinho e ver os impedimentos. Não, se não tem... Nós colocamos impedimento para os funcionários do CAL, para serem candidatos. No caso da Ângela Buchmann, ela foi conselheira federal e tudo tem experiência nessas coisas, ela atua no call center, ela não é funcionária do CAL, ela é funcionária do call center que presta serviços para o CAL nacionalmente. Eu pergunto isso, Ângela Canabrava, que realmente é um excelente nome, é uma pessoa muito organizada, conhece essas coisas também. Se o relator e o plenário entenderem que não há impedimento... Ela vai ser consultada também, né? Seria consultada também. Fica na lista enquanto a gente vê esses impedimentos. Não, mas para não consultar e depois dispensar... O regulamento falou em funcionário do CAL. Eu acho que não tem impedimento. Ele é funcionário da empresa do call center. É, o Dr. Medeiro está lembrando que por ser do call center, que tenha uma facilidade de comunicação, talvez seja questionado, né? Certo, certo. Bem lembrado, Medeiros. Obrigado. É porque podem, uma resposta, aquela D, que possa ser considerada que beneficie A ou B, não fica bem. O colega Napoleão está indicando aqui a Clélia a consultar, a confirmar ainda. Clélia, aí mesmo, Clélia Carvalho. Clélia Carvalho a consultar. É, se tiver, nos próximos dias, ela vai deixar o conselho. Se tiver pessoas de Brasília e tudo, realmente é melhor, é bom. Valesca, a confirmar também. Não tem problema, fica assim. Está legal, a confirmar. É. Confusou, não. Ele é o conselheiro, não sei se vai ser que eu diga. Só consultando. Bem, eu vou colocar dois nomes, então, de Brasília, a confirmar também, tá? Aleixo Furtado, que é experiente e tudo, a confirmar, e Amilcar Coelho Chaves, que esse daí já fez parte de, acho que de umas três dezenas, de Amilcar Coelho Chaves, ele foi secretário-geral do Miguel Pereira, quando o Miguel foi presidente, e de lá para cá vive em comissão eleitoral. Não, o Júnior, ele é candidato, eu acho. Laércio? Eu só queria indicar, acabei de confirmar com o meu suplente, o arquiteto Salvador Inhoato, e ele aceitou também a participada da nossa comissão eleitoral nacional. Salvador Inhoato. Inhoato. G, mudo, N-O-A-T-O. Esse já está confirmado. O Amilcar... Esse está confirmado. O Amilcar já confirmar. A vantagem de ter pessoas de Brasília e tudo é que, primeiro, fica mais barato. Segundo, que estão mais disponíveis aqui para a comissão nacional. Inclusive, algumas das ações, não vai precisar reunir a comissão inteira, pode ser decidido, até por Skype, não precisa ter reunião presencial. Então, tendo alguém aqui, fica mais fácil. Seria muito bom que tivesse. Bom, o Aleixo e o Amilcar, eu consulto no intervalo. Eu não sei se eu tenho telefone de ambos, mas eu consulto no intervalo. Bom, vamos adiante, então. Colega Anderson, coordenador da Comissão de Organização e Administração. Item 6.3, projeto de deliberação plenária que define limites para as delegações de atribuições a serem firmadas pelo presidente e da outras providências. É você mesmo o relator, Anderson? Eu posso relatar. Por favor. Não, não, aqui ele entra como 6.5. 6.5. É, inverteu, mas vamos tratar do 6.3, do 6.4, que também é importante, que tem duas pessoas aguardando, e depois entraremos na minuta do acordo de cooperação. Está bem? Colega Anderson. A proposta da deliberação plenária, é que define limites para as delegações e atribuições a serem firmadas pelo presidente do CalBR e da outras providências. Como estabelece o Regimento Geral do CalBR, o presidente pode delegar funções a funcionários e funções essas administrativas, como assinar contratos, fazer pagamentos. E a intenção e essa possibilidade de delegação, como rege o nosso Regimento Geral, precisa ser estabelecido quais são os limites dessa delegação por esse plenário. Por isso, a comissão elaborou uma proposta de deliberação plenária, para que a gente possa autorizar o presidente, dentro dos limites estabelecidos por essa deliberação, a fazer as suas delegações de atribuições do presidente. Então, passando à leitura do documento, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das suas competências, previsto no artigo 28, da 2378, 2010, artigo 239 do Regimento Geral, aprovado pela resolução do Cal nº 33, de setembro de 2012, e, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária, realizada no dia tal, tal, tal. Bom, considerando o disposto no artigo 70 do inciso 33 do Regimento Geral, segundo o qual o presidente do CalBR poderá, abre aspas, delegar a gestão administrativa e financeira do CalBR, de pagamentos e movimentação de contas bancárias, assinaturas de contratos, convênios, cheques, balanços e outros documentos pertinentes aos limites definidos pelos plenários, fecha aspas, deliberou, um, respeitadas as demais disposições dessa deliberação plenária. Lembrando os colegas aí, que quem quiser fazer algum destaque, por favor, se manifeste após a leitura do item, não é? Vamos lá. Respeitadas as demais disposições da deliberação plenária, o presidente do CalBR poderá delegar atribuições. Siso 1. Para autorizar a realização de licitações e praticar todos os demais atos inerentes ao procedimento, até a homologação do resultado e a adjudicação do objeto ao vencedor, quando as despesas previstas não excederem a R$ 80 mil. 2. Para firmar contratos e instrumentos equivalentes decorrentes das licitações autorizadas e processadas por delegação da fórmula do item 1, quando as despesas previstas não excederem a R$ 80 mil, e nos casos de dispensa de licitação do valor dos termos do artigo 24.1.2 da lei 866, de junho de 93. 3. Para firmar convênios e outros ajustes onerosos, quando as despesas previstas não excederem de R$ 80 mil. 3. Para firmar contratos decorrentes de licitações, cujos atos de homologação e de adjudicação tenham sido previamente firmados pelo presidente do CalBR, ou decorram de atos de dispensa de inegibilidade de licitação ratificados pelo presidente do CalBR, quando as despesas previstas não excederem a R$ 600 mil. Para autorizar, quando os valores não excederem, em cada caso, a importância de R$ 80 mil em cada mês, desde que tenham sido atendidos os requisitos para a licitação, desculpa, para a liquidação de despesas na forma da legislação e das formas aplicáveis dos seguintes pagamentos. A. Dos valores devidos em razão a contratos, convênios e outros ajustes onerosos. De obrigações trabalhistas, incluindo salários e outros valores devidos a igual título. De encargos devidos à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço. A. Dos valores retidos sobre os pagamentos realizados pelo CalBR, inclusive os impostos e contribuições. A. Quatro. A. Seis. A. Para autorizar quaisquer pagamentos, quanto aos valores não excederem, em cada caso, a importância de R$ 8 mil, desde que tenham sido atendidos os requisitos para a realização de despesas e para a sua liquidação na forma da legislação das normas aplicáveis. Dois. As delegações serão feitas observando sempre a obrigatoriedade e dos atos de gestão serem praticados em conjunto por pelo menos dois agentes do CalBR. Três. Os limites previstos nessa delegação, nessa deliberação plenária, para regular os atos da delegação a serem adotados pelo presidente do CalBR, são fixados sem prejuízo ao disposto no inciso 33 do artigo 70 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução 33, de setembro de 2012. Essa deliberação entre vigor nessa data. Esse é o texto, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Destaque da colega Cláudia, no inciso 2º do artigo 1º. Presidente, depois de quase três anos de mandato, eu gostaria de ouvir o presidente primeiro, antes de manifestar sobre essa deliberação, sobre essa deliberação. Primeiro, eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso, já que o senhor tem a caneta na mão para assinar, eu gostaria de ouvir essa proposta. Bom, eu entendo que que é melhor para a administração do CalBrasil retirar determinadas tarefas mais rotineiras e de valor limitado da responsabilidade do presidente, porque, veja, hoje uma conta de luz, ela tem que ser paga e é paga pelo presidente. Um imposto, um FGTS, tem que ser pago, tem que ser pago, não tem dúvida que tem que ser pago e tem que estar o presidente lá. Enfim, é um trabalho que toma tempo, vamos dizer, um tempo de uma tarefa que pode ser realizada por outras pessoas, pelo gerente geral, com o gerente financeiro, por exemplo, e que libera o presidente para outras tarefas que só ele pode fazer. Então, eu acho positivo, eu acho muito positivo e eu não discuti com a comissão os valores e os itens, naturalmente, os colegas da comissão de organização e administração têm muita experiência na área, nessa área aí, particularmente o colega Anderson, que já foi gestor e tudo, então, eu estou, eu me entreguei, me entreguei à comissão, o que a comissão apontou, eu estou apoiando, especialmente por saber que isso vai me liberar um pouco da minha tarefa, o que não impede, não altera, primeiro, a fiscalização a partir da comissão de finanças, que tem obrigação e direito e dever de fiscalizar todos os atos que envolvam recursos do CalBrasil e, inclusive, do presidente também, de estar informado sobre as despesas que foram pagas e tudo, da mesma maneira, só libera o presidente da responsabilidade de ficar vendo esses casos que são de rotina mesmo, que não justificam essa tomada de tempo aí. Acho que vai ser bom. Está esclarecido sobre isso, a pergunta que eu faço à comissão, por que essa deliberação não veio antes para cá? Eles não prestam atenção em mim, não se preocupam comigo. Cláudia, primeiro, a comissão com uma série de assuntos que a comissão tem tratado, tem se tomado um tempo enorme com relação aos regimentos internos dos estados, que acho que a gente poderia até ter, esse plenário poderia até ter feito de uma outra maneira, mas, enfim, a comissão analisa e tem que caminhar pelo acúmulo de assuntos que tem. Segundo, que o presidente Aroldo vinha desempenhando essas tarefas e somente recentemente é que a gente observou essa necessidade, muito pelo acompanhamento desse coordenador naquela, na gestão administrativa do CalBR, através dos seus funcionários, em que me colocavam claramente a necessidade de liberar o presidente dessas tarefas. O presidente Aroldo nunca se opôs a isso. Eu gostaria até de esclarecer que isso não tira a autoridade do presidente para nada, ele simplesmente transfere a pelo menos dois funcionários essas atividades, mas não tira a responsabilidade dele de fazê-lo, se necessário for, e também não autoriza ninguém a fazer nada errado. O ato administrativo praticado pelos funcionários depois da delegação do presidente será cobrado do funcionário que o praticar. Quando você delega uma atividade, você delega fazê-la corretamente, nos termos da lei, e a responsabilidade fica de quem efetivamente pratica o ato. Então, os valores são valores com os limites dos procedimentos de licitação, dispensa, carta-convite, valores baseados nos pagamentos que o Conselho faz, dos montantes dos pagamentos que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo faz, de modo que eu acho que não há nenhum prejuízo para o Conselho, muito pelo contrário, eu acho que vai agilizar os procedimentos administrativos do Conselho, fazendo com que o presidente delegue isso. Hoje, o presidente não tem essa possibilidade, tem a norma a seu favor de poder fazê-lo, mas a norma que é a seu favor também estabelece que este plenário é quem estabelece os limites da delegação dele. Por isso, a proposta da norma. Eu queria lamentar que, dois anos e meio depois, você nos conta que vocês transformaram o presidente do Calber em um despachante, um burocrata. Então, esse plenário, a comissão, teve um papel importante nisso. mas eu queria perguntar para você a última pergunta, o limite de 80 mil diz respeito à carta-convite, no caso das prestações? É baseado nela. É baseado nela. Você percebe que no texto da redação, da deliberação, tem situações em que os funcionários são, os delegados são delegados para elaborar todo o procedimento de licitação, mas a adjudicação ainda fica com o presidente, a homologação e a adjudicação fica com o presidente, tem situações que só podem fazer após essa homologação e a adjudicação, ou seja, a norma, ela traz também, não deixa fugir ao controle do presidente determinadas orientações para que essas delegações possam ser feitas. Acho que está correto, foi uma norma discutida internamente com a Casa, com a necessidade da Casa hoje, pode ser que no futuro a gente precise ampliar ou talvez precise reduzir, mas, de fato, eu acho que melhora muito a gestão administrativa da Casa, é uma preocupação trazida por essa gestão administrativa até a comissão, trouxe recentemente e, por isso, estão colocando agora, sem nenhuma, sem nenhuma penalidade para o presidente aqui, mas o próximo, efetivamente, que assumir, assumirá com uma carga administrativa mais leve. Anderson, o destaque que eu fiz, então, foi só para eu poder ter condição de fazer esclarecimento. Eu gostaria de retirar o destaque no item 2. Agora, eu não sei se o CalBR não realiza despesas com carta convite para serviços especializados, técnicos, porque essa dispensa, no caso, seria até R$ 150 mil, em determinados casos, antes da tomada de preço. Então, eu não sei se valeria a pena alterar esse valor até o limite das cartas convites de serviços técnicos especializados. Aí eu peço a ajuda do Andrei e do gerente administrativo se ele estiver aqui, do gerente financeiro se ele estiver aqui. O colega Napoleão tem uma ponderação aqui a fazer antes de a gente ouvir o Ed ou o Andrei. Diga, Napoleão. Porque serviços especializados vão acontecer esporadicamente. O mais das vezes são serviços corriqueiros. E, Cláudio, é sem prejuízo se você ponderar. Talvez, eu acho que a gente poderia começar com esses valores e ver como é que roda também, ver como é que roda. E, se precisar, o plenário terá sabedoria para ampliar ou reduzir. Acho que essa situação. Lembrando, é uma delegação do presidente a funcionários e a eles cabe a responsabilidade da execução dos atos. Vamos lá, então. A palavra está com o plenário. Alguma solicitação de esclarecimento, alguma sugestão? Todos estão informados? Então, podemos passar para o regime de votação. Então, vamos lá, os que acompanham o relator votam sim, como de costume. Iniciando. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? ausentes. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? 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 Ausente. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Pará? Ausente. Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Piauí? Ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte? Ausente. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Ausente. Então, aprovado por unanimidade, cumprimentos à comissão e agradecimentos pelos minutos que somados vão dar horas e dias até o final do mandato. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria pedir para registrar o meu voto. Sim. É possível? Ainda não fechamos o ponto de pauta, pode ajustar, então. Anderson? Só agradecer a confiança do plenário no trabalho da comissão com desrespeito a esse tema. Obrigado. Muito obrigado, Anderson. Então, vamos lá. Pela ordem, item 6.4, que tem origem na Comissão de Ensino e Informação, aprovação dos registros temporários de profissionais diplomados no exterior, Eugênio Filipe Teixeira Borges e Vera Lúcia Leitão Pinto. O relator é o coordenador da comissão? Então, por favor, a palavra com o colega Fernando Diniz. Peço para... Ah, já está na tela. 6.4. Trata-se de dois processos de aprovação de registro temporário de profissionais diplomados no exterior, foram feitos via o Acordo CAU-BR, Ordem dos Arquitetos de Portugal. Essa deliberação plenária não está aqui no Dropbox. Daniela? Eu posso ler aqui. Posso ler aqui, então? A comissão... O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o Brasil, no uso das suas competências, que eles são conferidas pelo inciso 3º do artigo 28 da Lei 12.378, 2010, e do inciso 28 do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente na SHES Quadra 5, em Brasília, no dia 6 de junho de 2014, após análise do assunto em empígrafo I. Considerando o disposto no Acordo de Cooperação para a Harmonização das Condições de Inscrição de Arquitetos Portugueses e Brasileiros e de Arquitetos Urbanistas Brasileiros e Portugueses, junto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e da Ordem de Arquitetos de Portugal, considerando que a competência do plenário do CAU-BR dispôr a cerca do registro temporário de empresas e profissionais estrangeiros, conforme disposto no artigo 17 do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, aprovado pela Resolução nº 33 do CAU-BR, considerando as deliberações 49 e 50 de 2014 da SEF do CAU-BR, que defere o registro temporário de profissionais interessados, deliberou acompanhar a deliberação nº 49 da SEF do CAU-BR e deferir o registro temporário da profissional Vera Lúcia Leitão Pinto, CPF 23598060840, nos termos do acordo firmado entre o CAU-BR e a Ordem de Arquitetos de Portugal, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, 2010, para desempenho das atividades nele relacionadas. 2. Acompanhada a deliberação nº 50, 2014, da SEF e CAU-BR, e deferir o registro temporário do profissional Eugênio Felipe Teixeira Borges, CPF 23598057890, nos termos do acordo firmado entre o CAU-BR e a O.A. de Portugal, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, 2010, para desempenho das atividades nele relacionadas. Bom, nós analisamos esse processo, estava tudo dentro do acordo, toda a documentação, tudo perfeito, e, na última reunião, nós deferimos esse processo, e ele tem que se passar pela plenária. Bom, em discussão, a matéria, a palavra está com o plenário. Colega Napoleão. Olha, esse tipo da matéria, nós temos que ver no nosso regimento interno a alteração futura, para estabelecer a possibilidade de decisões em nível de comissão, que, de fato, essa é a decisão da comissão que deve ser inquestionável para o plenário. Então, eu estou colocando, assim, essa reflexão, para, no futuro, a gente reformular o nosso regimento interno, dando essa possibilidade, que é o caso em tela. Palavra ainda com o plenário. Alguma solicitação de esclarecimento, alguma dúvida, alguma contribuição? Não? Podemos passar para o regime de votação? Não. Então, é em regime de votação. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Espírito Santo. Goiás. Sim. Maranhão. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Pará? Ausente. Paraíba, ausente. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovado por unanimidade. Também cumprimentos aqui à comissão. pela tarefa e convido o próprio coordenador da comissão para apresentar, então, o item que nós antecipamos, o item 6.8, apresentação de minuta de acordo de cooperação técnica entre o CAU-BR e o MEC, visando o fortalecimento da política regulatória na área de ensino de arquitetura e urbanismo. Colega Fernando. O acordo. item 6.8. Esse acordo vai ser muito importante para o CAU-BR porque nós podemos ter uma ação mais efetiva na política regulatória na área de ensino de arquitetura e urbanismo. Então, o MEC está muito interessado nos dados do IGEL e nós também estamos interessados em todas as informações sobre atos de autorização de escolas e tudo. Então, isso é um passo importante. E vou passar a leitura, então, do acordo de cooperação técnica. O presidente Arulio já falou, já, o cabeçalho, mas acordo com a cooperação técnica que entre si celebram a União, representada pelo MEC e o CAU-BR, objetivando o fortalecimento da política regulatória na área de ensino de arquitetura e urbanismo. A União, representada pelo MEC, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Preciso ler todos esses detalhes? Os séries. Neste ato, representado pelo secretário Jorge Rodrigo Araújo Messias, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Aravante, denominado CAU-BR, do Brasil, inscrito no CPF, tal, tal, neste ato, representado pelo presidente Arulio Pinheiro Vilar de Queiroz, denominados partícipes, resolvem, dois pontos, celebrar o presente acordo de cooperação técnica em conformidade no que couber com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação correlata de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. Cláusula primeira. O presente acordo de cooperação tem por objeto a cooperação estratégica, a conjugação de esforços e o compartilhamento de experiências, conhecimentos e informações, com vista ao fortalecimento da política regulatória na área de ensino de arquitetura e urbanismo e, consequentemente, a melhoria da qualificação profissional em observância à Lei 12.378, de 2010. Cláusula segunda. Das formas de cooperação. Para a construção do objeto, a cooperação pretendida pelos partícipes consistirá em, dois pontos, um, a realização conjunta de estudos e pesquisas sobre regulação do ensino de arquitetura e urbanismo e, dois, realização de estudos voltados para o aprimoramento dos processos de avaliação dos cursos de arquitetura e urbanismo. Cláusula terceira. Das metas. Os trabalhos serão destinados a, primeiro, aprimoramento de critérios para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de arquitetura. Dois. Identificação periódica da distribuição geográfica dos profissionais de arquitetura e urbanismo. Três. Identificação periódica da demanda por profissionais de arquitetura e urbanismo, tendo em vista subsidiar as estratégias de distribuição e expansão dos cursos. Quatro. A identificação periódica da capacidade disponível no campo da prática profissional para atender a demanda por estágios previsionados, conforme previsto nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em arquitetura e urbanismo. E, quinto, levantamento periódico de informações sobre os egressos do curso de arquitetura e urbanismo. Seis. Realização conjunto de estudos e pesquisas sobre regulação do ensino de arquitetura e urbanismo. E, sete. Então, tem um errinho ali. Realização de estudos voltados para aprimoramento dos processos e avaliação dos cursos de arquitetura e urbanismo, tendo como referência o documento perfis e padrões de qualidade da área. Cláusula quarta. Dos compromissos dos partícipes. Compete ao MEC. Dois pontos. Fornecer ao CAL, espontaneamente ou a pedido, os documentos e informações que dispuser sobre solicitação e emissão de atos autorizativos dos cursos de arquitetura e urbanismo, com atenção especial para o cumprimento do prazo determinado no artigo 63 da Portaria Normativa MEC nº 40, 2007. Nas solicitações de reconhecimento de curso, número de vagas autorizadas para cada curso, atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, resultados e avaliação do ENAD, informando ao Conselho se os documentos ou informações fornecidas recebem tratamento confidencial ou são cobertos por sigilo. B. Franquear, espontaneamente ou a pedido, o acesso do CAL a eventuais bancos de dados, relatórios, diagnósticos ou estatísticos de que dispuser sobre as informações dispostas no item A, permitindo, quando tecnicamente viável, que o acesso seja feito remotamente pelo CAL, mediante credenciamento e disponibilização de perfis de usuários e sem necessárias. Podendo-se responsabilizar do servidor ou funcionário do CAL, civil, penal e administrativamente, por infrações cometidas em virtude de referido acesso. C. Disponibilizar ao CAL pareceres técnicos e os resultados de estudos e pesquisas que elaborou unilateralmente ou dos quais tomou conhecimento em virtude de sua atuação, contanto que tais pareceres técnicos de estudos ou pesquisas, informando ao Conselho se os documentos ou informações fornecidas receberam tratamento confidencial ou são cobertos por sigilo. Acho que tem um destaque aí nesse item C. Tem alguma coisa aqui que ficou partida aqui. D. Conferir tratamento confidencial, respeitar e manter o sigilo sobre os documentos, informações, relatórios, diagnósticos, pareceres técnicos ou resultados de estudos e pesquisas que forem fornecidos pelo CAL, quando estes documentos, informações, relatórios, diagnósticos, pareceres técnicos ou resultados de estudos e pesquisas houverem recebido tratamento confidencial ou estiverem cobertos por sigilo nos autos dos procedimentos administrativos de origem. D. 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 Disponibilizar ao MEC pareceres técnicos e os resultados de estudos e pesquisas que elaborou unilateralmente ou dos quais tomou conhecimento em virtude de sua atuação. Contanto que tais pareceres técnicos, estudos ou pesquisas, informando ao MEC que os documentos ou informações fornecidas receberam tratamento confidencial ou são conversas por sigilo. Não tem alguma coisa cortada aqui. É a mesma coisa do R, é algo estranho. Destaque. D. Conferir tratamento confidencial, respeitar e manter o sigilo sobre os documentos, informações, relatórios, diagnósticos, pareceres técnicos ou resultado de estudos e pesquisas que forem fornecidos pelo MEC quando estes documentos, informações, relatórios, diagnósticos, pareceres técnicos ou resultado de estudos e pesquisas houveram recebido tratamento confidencial ou estiverem cobertos por sigilo. Cláusula quinta. Da operacionalização. A operacionalização do presente acordo com a operação dá-se-á mediante a celebração de instrumentos específicos em conformidade com a legislação correlata. Cláusula sexta. Cláusula sexta. Dos recursos financeiros. O presente acordo não envolve transferência de recursos financeiros entre os partícipes. Cláusula primeira. As dotações ou destinações de verbas específicas, por demandas ou projetos que venham a ser objeto de negociação, serão devidamente processados da forma da lei, sempre com instrumento próprio. Sobre cláusula segunda. As despesas necessárias à consecução do objeto e instrumento serão assumidas dentro dos limites e suas respectivas atribuições pelos partícipes, que não poderão nada exigir um do outro. Cláusula sétima. Da ação promocional. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto e instrumento, será obrigatoriamente destacada a atuação dos partícipes. Sobre cláusula única. Fica vedado aos partícipes utilizar, nos empreendimentos resultantes do acordo de cooperação, nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Cláusula oitava. Da vigência. O prazo de vigência do presente acordo será de dois anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada mediante termo aditivo, se, com antecedência de 30 dias do término da vigência, houver manifesto interesse dos partícipes, e desde que não haja mudança em seu objeto, obedecida as disposições legais aplicáveis. Cláusula nona. Da denúncia da rescisão. O presente acordo poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer dos partícipes, mediante troca de avisos, com antecedência mínima de 30 dias, ou rescindindo a qualquer momento por descumprimento de qualquer de suas cláusulas, assumindo cada partícipe os respectivos ônus decorrentes das obrigações acordadas. Cláusula décima. Da publicação. O presente instrumento será publicado em extrato, no Diário Oficial da União, às pensas do MEC, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da Lei 866, de 1993. Cláusula décima primeira. Do foro. Para dirimir qualquer questões da ocorrência da execução deste acordo, que não possam ser solucionadas administrativamente, fique eleito o foro da Justiça Federal, sessão judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro. E, por estarem os partícipes justos e acordados em suas extensões, firma entre si o presente acordo de cooperação técnica, lavrado em duas vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. Brasília, Jorge Rodrigo Araújo Messias, secretário, e Haroldo Pinheiro, Irado Queiroz. Algum comentário a mais? Em discussão, então, nós temos dois destaques que são relativos à redação da linha C, do inciso primeiro, da cláusula quarta, e, similarmente, na linha C do inciso segundo. São redações similares, mas que... Exato. Faltou uma vírgula ali, de fato. A gente pode colocar... Eu sugiro que a gente coloque contanto que estes... Contanto que estes e os documentos e informações fornecidos... Contanto que estes tenham recebido... Disponibilizar o cálculo para esses técnicos, pesquisa, elaborando atualmente... Contanto que estes tenham recebido tratamento confidencial, se eu coberto por sigilo. Não, desculpem. Informando-se estes pareceres... Na verdade, é só uma vírgula mesmo, depois de pesquisas. Depois de pesquisas. A gente pode deixar assim, só botar a vírgula. É só isso, é só a vírgula depois de pesquisas. Vírgula. Informando ao Conselho, disponibilizar tudo isso, informando ao Conselho se os documentos... É só essa vírgula. A mesma coisa no outro também. A gente vai colocar isso. Arudo. Arudo. Em discussão. Colega Júnior. Não é propriamente destaque, e estou retardatário também, em relação à segunda cláusula, antes de meta. Seria possível um comentário, na verdade, uma pergunta, para os colegas responsáveis? A segunda. Cláusula segunda, das formas de cooperação? Isso. Posso fazer o comentário? Sim, pode. Bom, eu estou lendo com clareza que os dois incisos se referem à realização de estudos. Isso não está restritivo em relação às próprias metas que estão colocadas, ou seja, não é restritivo, mas não está aquém das diversas finalidades que estão expressas nas metas. É uma questão assim de, não estou vendo, estou achando que as formas de cooperação estão menor, menor no sentido, aspas, menor no sentido conceitual mesmo, do que está nas finalidades das metas? Esse acordo foi feito, uma primeira versão desse acordo, mas eu entendo que, nesse item, na forma de cooperação, acho que ele indica uma relação mais direta, direta entre os dois institutos. No caso de destacarmos um funcionário, e o MEC fazer o mesmo, para estudarem juntos um tema, um assunto. E, nos outros, das metas são, além de serem metas, são atividades que estão ligadas a acesso à informação. Não necessariamente aqui, acho que, nesse sentido, está de forma de cooperação, em que realmente há um engajamento das duas instituições. O colega Geraldine está inscrito, eu creio que é sobre o assunto também, Júnior. Está, é sobre isso também. Sim, Júnior, esse acordo de cooperação, ele começou a ser delineado pela Comissão de Ensino, ainda em março de 2012, quando nós começamos a trabalhar a elaboração do Cadastro Nacional das Instituições. Naquele momento, o MEC havia feito uma divisão interna entre a Secretaria de Educação Superior, a SESU, e a Secretaria de Regulação da Educação Superior, a SEDES. Esse assunto é com a SEDES, ele trata, ele só tem competência para tratar de regulação do ensino. O que é a regulação do ensino? Abertura, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Esse assunto começou a ser construído ao longo do ano, depois ele ficou parado. Nós retomamos os debates com o Ministério agora, recentemente, em 2014. Nesse momento, a Secretaria de Regulação colocou uma minuta, nos encaminhou uma minuta, que nós estamos apreciando, e que, porventura, poderá ainda passar por alguns ajustes, se assim o ministro entender, ou o secretário Jorge Messias propor no ato da assinatura com o presidente. Então, nós estamos aqui delineando naquilo que é o interesse, tanto da Comissão de Ensino, quanto do MEC, para fazer estudos sobre a regulação. Em resumo, nós gostaríamos muito de saber, no Brasil inteiro, onde são as regiões mais carentes, onde nós precisamos ter curso, onde nós não precisamos mais ter curso, e onde nós precisamos regular a oferta de vagas, para a gente evitar uma situação, como enfrentamos hoje, com um número muito grande de profissionais em determinadas regiões. O MEC ficou muito interessado com a possibilidade de fazer um convênio, e ele não faz convênios, acordos como esse, desde 2010, com conselhos profissionais. Isso está retomando, em razão de termos ferramentas, como o SICAL, como o IGEL, que permitem disponibilização de dados para que o MEC se aproprie disso, em algum momento, para a construção das políticas de regulação. Então, é a expectativa deles mesmos trabalhar dessa forma, mais restrito, mais amplo, vamos dizer, na forma de cooperação, e detalhando ali depois. E teremos ainda o plano de trabalho no futuro. Obrigado, Geraldine. Júnior, está esclarecido. Está esclarecido. E eu queria deixar a expectativa aí, para o Geraldine, pessoal, de que, dentro dessas duas modalidades de cooperação, estão incluídas discussões conjuntas, de realização de mesos, enfim, essa parte mais, digamos, participativa, que eu sei que ainda não estamos no estágio avançado, mas... No plano de trabalho será, com certeza. Está tranquilo. Obrigado. Colega Napoleão. Seria interessante, a partir dessa cooperação, envolver também as comissões de ensino dos estados, dos nossos conselhos, e as delegacias estaduais do MEC. Em relação à cooperação em si, quer dizer, aí o conselheiro Geraldine faz uma interpretação de como é que seria instrumentalizado essa atividade em relação ao Igeo, mas eu vejo diferente, Geraldine. Eu não acho que existam regiões com muitos arquitetos no Brasil. Aliás, eu acho que existem poucos arquitetos no Brasil, mesmo porque as atividades de arquitetura e urbanismo, muitas delas são ocupadas por outros profissionais, como os engenheiros civis, até pela carência da quantidade de profissionais arquitetos nesse país. muita coisa que historicamente se imagina que é atividade de engenheiro, na verdade, é atividade arquiteto, como a construção de edificações, por exemplo. Em relação à questão do número de escolas, também eu queria divergir, porque eu acho que também aí vale a oferta e a procura e a concorrência estabelecendo também uma qualidade do ensino. Quer dizer, as boas escolas vão permanecer, as escolas ruins vão acabar perdendo o mercado. Então, eu creio que, nesse sentido, eu acho até interessante que não se tolha a iniciativa da criação de novas escolas, porque a gente tem experiências recentes, até em estados como São Paulo, que tem muitas escolas, ou que tem mais escolas do que os outros, que tem muitas também, mas que escolas recentes que foram surgidas lá, que têm, assim, um reconhecimento, enfim. Então, nesse sentido, eu dou uma parte ao conselheiro Fernando, depois ao conselheiro Geraldine, e coloquei essa provocação para a discussão. Essa é uma correção, que não existe mais delegacia de MEC nos estados, elas foram extintas há muito tempo. Acabaram os delegados. Acabaram os delegados. Veja, Napoleão, para a gente não ficar achando na comissão essas coisas, é importante os estudos. Esses estudos servirão justamente para isso. E quem tem competência para abrir ou não abrir cursos é o Ministério da Educação. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com informações para que a Secretaria de Regulação, que tenha competência legal para dizer esse curso abre com X vagas, ou esse curso não abre, é o MEC, não é o CAL. Mas, para isso, eles precisam de informações. O governo, via o MEC, está muito interessado que o CAL possa servir como uma referência no campo dos diversos conselhos profissionais para evitar os problemas que eles cometeram, ou que tiveram, com os médicos. Eles não dispunham de informações com tanta riqueza como nós temos nos nossos sistemas, de GEL e CICAL, para poder fazer essas análises da forma devida, da forma adequada. Obviamente, cruzando com as informações de PIB, de demanda, de DH, enfim, tudo aquilo que a gente tem hoje disponível. Mas quem vai definir onde abre, como é que funciona essa concorrência, aí realmente é quem tem essa competência, que não é o CAL. Obrigado, Júlio. Quem diria, hein, eu vivi para ver o companheiro, o camarada Napoleão, defendendo o livre-mercado. É a linha chinesa. Bem esclarecido, na linha chinesa. Bem, a palavra está com plenário ainda. O colega Saad. Eu entendo que nós estamos precisando, de fato, estabelecer esse contato, essa relação a mais próxima possível com o MEC. Isso me parece, esse termo de cooperação técnica, me parece um primeiro passo. Um passo que, pelo que eu li, se restringe à troca de informações, mas sempre a troca de informações pode indicar necessidade de comentários e trocas também de propostas de encaminhamento conjunto. E aí é que eu acho que a gente deveria visar. Ou seja, é necessário que a gente, sim, comece a conversar com o MEC sobre as especificidades da nossa formação, sobre vários aspectos. Aspectos, sobretudo, da formação profissional associada ao artigo 2 da lei. É preciso que o MEC entenda que, hoje, nós somos uma carreira própria, com lei própria de regulamentação, e que a gente precisa garantir que aqueles que se formam tenham condições de exercer a profissão, e essa é uma obrigação nossa, e que a gente entende que só poderá cumprir se o MEC entender que há uma necessidade de fiscalização e de normas rígidas, que, do contrário, a gente vai ser uma profissão indefinida, uma profissão que vai acabar nos levando a propostas do tipo arquiteto tipo ABC, exame de ordem. Então, para evitar que esse tipo de divisão na categoria acabe acontecendo, eu acho que nós temos que nos aproximar do MEC, e o mais rápido possível, porque o surgimento de escolas tem sido vertiginoso, não sei se dessa semana já surgiu mais uma, porque parece que é de base semanal. Então, eu acho que isso é uma meta nossa, a meta é chegar perto do MEC para, com a nossa aproximação e com a confiança mútua que a gente, e a respeitabilidade mútua, a gente consiga, de fato, influenciar na questão da formação profissional, visando garantir a lei e o artigo 2º. Obrigado. Obrigado, Saad. Alguma inscrição a mais? Não? Eu queria só alertar aqui, o Fernando, que em todas as citações sobre CAL, para complementar o CAL, barra Brasil, BR, barra BR, porque, inclusive, na introdução aqui, no primeiro parágrafo, aquele trecho vermelho define assim, até porque na lei, no texto da lei, quando se fala CAL, se refere ao estadual. Então, se não tiver mais nenhum comentário, nenhuma complementação, complementação. Como? Sim, sim, os barra BR, toda a informação sobre CAL. E o sobre que ficou faltando, foi cortado. Então, podemos entrar em regime de votação? Então, vamos lá, os que estiverem de acordo, votam sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Pará, ausente. Paraíba, ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade, cumprimentos também à comissão e registrando que esses convênios que têm sido assinados desde algum tempo, pela Comissão de Política Urbana, com o Ministério do Meio Ambiente, esse, os convênios internacionais, enfim, todos esses convênios, eles são positivos porque estabelecem uma abertura, um canal de discussão formal entre o CAL, em geral, e o CAL Brasil em particular, com essas organizações de Estado, nacionais ou internacionais, e que, vamos dizer, vai firmando aí a presença formal, como eu digo, do CAL diante dessas instituições, dessas organizações todas. E vem sendo feito com muito critério, tudo com... Enfim, muito bom. Parabéns aí. Nós temos ainda algum tempo, poderíamos passar para o ponto de pauta seguinte, que é o item 6.5, a apresentação do projeto de resolução que altera a resolução CAL Brasil número 23 e cria o Fundo de Apoio à Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social do CAL Brasil. Tem por origem a Comissão de Política Profissional. O relator é o colega Nonato, ele não está presente, então... Poderíamos passar para a tarde, presidente. Cadê? Quem é que está? Heitor. Você quer apresentar? Não, é exatamente isso. Eu acho que é importante, vai ser só uma leitura, a gente pode até ler, mas eu acho que é importante ele estar aqui porque ele se debruçou sobre a matéria, se aprofundou. Pode ser na tarde, então. Perfeito. O item 6... Como? Não estou ouvindo, Cláudia. Habitação de Interesse. Ah, habilitação, que está ali, habitação. Senhor presidente, colega... Não, eu diria mais e tal, acho que talvez, eu não sei porque... Estive também conversando com o colega Nonato sobre essa questão, e isso tem até provocado, provocou algum tipo de ruído, inclusive até com alguns presidentes, inclusive tivemos aqui a nossa reunião da Comissão Gestora do Fundo de Apoio, teve algum ruído com essa expressão de cria fundo de assistência técnica. Na realidade, esse projeto de resolução, ela não trata de cria fundo, ela trata de discutir a resolução do patrocínio. Então é para não gerar mais, a questão toda é trocar essa expressão. Ela não cria nenhum fundo. Não, tudo bem, já é um destaque, então, já é um destaque geral. Então vamos, a gente trata no momento em que formos discutir o assunto já, já fica uma recomendação para a Comissão de Política Profissional, para deixar mais claro do que trata. Ok. E já propusimos, porque daqui vai ser a apresentação e, na próxima plenária, nós certamente votaremos. Então, o Edson Mello está presente? Edson. Podemos partir para a apresentação do relatório das tecnologias, essa coisa? Podemos, Edson? Então, Rodrigo, por favor. É o item 6.6. É uma apresentação do relatório sobre estágio de implantação dessas novas tecnologias para fiscalização pelos CAL estaduais e pela administração geral do CAL. CICAL e GEL, MOBIARC, código, como é que chama em português, ou, Geraldine, esse QR Code, como é que fala mesmo? Em português? Código bidimensional, intranet, e-mail, outros. Bom, um esclarecimento inicial. São assuntos gerais que vêm sendo desenvolvidos pelo CAL-BR e junto aos CAL estaduais, e que é importante, mesmo que não nos tome tempo em toda reunião plenária, mas aqui e ali o plenário ficar informado coletivamente e inteiramente de em que ponto nós estamos, como é que têm se desenvolvido aquelas ferramentas iniciais, o que tem sido agregado, e em favor da redução de custos da administração, em favor do melhor atendimento aos arquitetos, e em apoio às ações de fiscalização pelos CAL estaduais. Então, eu peço a todos que acompanhem, que se informem até para poderem contribuir e apresentarem sugestões à nossa administração para evoluirmos aí. Há itens, inclusive, que derivaram de propostas de ações originadas nos CAL estaduais e que foram aproveitadas e adequadas ao nosso sistema, como, por exemplo, um dos itens, o MOBIARC, que foi implantado originalmente no CAL Minas Gerais, como arquiteto protagonista, em um sistema fora do SICAL, e que nós trabalhamos, criamos o nosso próprio programa agregado ao SICAL, ao IGEL, e bastante interessante. E já tem uma experiência piloto realizada em Minas exitosa. Então, convido o Edson Mello, por gentileza, Edson, nós temos... São quanto tempo, mais ou menos, para apresentação, Edson? Ótimo. Então, ainda, se for até 20 minutos, teremos ainda um tempo para discussão, para ouvir sugestões. Vamos lá? De onde é melhor eu apresentar ainda? Lá, melhor. Som. Então, vamos lá. Nosso colega Edson Mello, da Gerência Técnica. Bom dia a todos. Nós colocamos, há alguns minutos, uma versão resumida dessa apresentação no Dropbox, que é, inclusive, essa que nós vamos apresentar, para ser mais dinâmico. Pode passar? Bom, só lembrando que... Pode passar? Pode passar? O objetivo dessas tecnologias, a aplicação dessas tecnologias, a fiscalização, é que nós temos uma característica de distribuição territorial e do exercício da arquitetura e urbanismo, que nos impede de fazer uma fiscalização de maneira operacional ou processual. Nós precisamos fazer uma fiscalização de maneira inteligente e planejada. Então, alguns números aqui, nesses três mapas, que nos mostram que nós temos 2.183 municípios, onde nós temos arquitetos e urbanistas, 1.273 municípios que nós temos pessoa jurídica, e nós temos 5.194 municípios no país que apresentam a atuação da arquitetura e urbanismo. Então, isso com 27 unidades de caos UF e um número reduzido de fiscais, não é uma estrutura que vá atender a uma demanda desse nível. Então, nós precisamos realmente fazer o uso inteligente das tecnologias disponíveis. Pode passar? Essa apresentação é uma expressão relatória, a expressão do estágio da implantação, porque esse é um planejamento que foi apresentado no dia 25 de julho, na plenária ampliada que tivemos, 25 de julho de 2013, onde a direção do CalBR apresentava o plano de implantação dessas tecnologias. E essas tecnologias estavam, basicamente, distribuídas dessa forma. Então, nós temos os sistemas integrados, que é o SICAL, o nosso sistema corporativo, o IGEL, que é a nossa parte de inteligência geográfica, e tínhamos também, naquela época, o desafio de estudar novas tecnologias também. Então, o que nós vamos fazer aqui é apresentar um pouco do que foi feito de acordo com o que foi planejado. Pode passar? Bom, então, o primeiro componente é o SICAL e os desafios que ele trazia. Pode passar? Pode passar? Então, nós tínhamos esse plano de ação aqui, que falava dos desafios que nós tínhamos que fazer em relação ao SICAL. Então, era adequação do SICAL a coordenadas geográficas, adequação do SICAL no campo de endereços, nós tínhamos ajustes a fazer no módulo protocolo, no módulo fiscalização, integração do SICAL com a possibilidade de uso de certificação digital. Pode passar? Então, nós, também, em parceria com os CAU-Fs e também com o GT de fiscalização, do Fórum de Presidentes, nós fizemos o levantamento e a revisão de todo o processo de fiscalização e como ele estava colocado dentro do SICAL. Surgiu a necessidade de 60 demandas, sendo que, dessas 60 demandas, 53 já foram atendidas e corrigidas, sendo que sete que ainda restam, elas estão associadas à questão normativa, que a gente já está em discussão com a Comissão de Exercício Profissional, por exemplo, com uma situação ou uma solicitação do CAU-Rio de Janeiro de capitular melhor as infrações e já um valor de multa ou um valor de uma penalidade pré-definido. Isso cai, necessariamente, em uma revisão de normativo. Isso seriam situações colocadas como problema pelos estados e pelo GT de fiscalização e que nós atuamos em cima. Nós temos todos esses dados detalhados, depois, se alguém quiser saber um pouco mais, pode passar. Em relação a inovações, nós tivemos a solicitação de 38 inovações, sendo que, dessas, 21 já foram atendidas e 17 ainda não foram atendidas. Essa distribuição embaixo é onde essa inovação entra. Essas inovações, no caso, a maioria das que não foram atendidas, elas estão vinculadas à vinculação do processo de fiscalização ao processo de ética no CICAL. Então, a Comissão de Ética vem fazendo um trabalho em cima da revisão do processo de ética e, quando isso estiver ok, nós vamos ter condição de fazer essa implantação no CICAL e até poder fazer um tratamento diferenciado do processo de ética ou aquela fiscalização que gerar um processo de ética de maneira prevista dentro do CICAL. Então, esse é o estágio das soluções do CICAL. As demandas que restam dentro do CICAL, elas estão também alinhadas com a solicitação do CSC, que foram priorizadas 46 demandas do CSC, e o prazo de entrega de todas elas é 30 de junho desse ano. Então, no final desse mês, tudo aquilo que dependa do CICAL e não de normativo estará concluído 30 de junho desse mês. Pode passar? E a outra questão, a outra demanda que tínhamos é em relação à certificação digital. Naquela época, ainda não estávamos com tudo implantado. E agora nós temos o nosso assinador, que é a ferramenta do próprio CICAL para assinatura de documentos. E também, na última plenária ampliada, foi apresentada a possibilidade de aquisição num valor diferenciado de certificação. E alguns estados já estão, inclusive, em contato conosco para fazer essa aquisição. Então, a parte de certificação digital também, tanto para possibilitar o profissional adquirir a certificação digital, como para proporcionar os KUFs a usarem a certificação digital, já está disponível. Pode passar? O segundo componente, então, isso foi em relação à demanda que nós tínhamos do CICAL, que estava planejado. A outra demanda era em relação à geotecnologia. Pode passar? No início desse planejamento... Pode passar? Pode passar? Nós tínhamos a necessidade de descentralizar o uso do gel. Então, em julho do ano passado, nós estávamos ainda com essa ação muito centralizada no CAU-BR. Então, precisávamos treinar todos os estados, deixar uma ferramenta para uso no estado e deixar o estado com uma certa independência em relação ao uso da ferramenta. E fazer a completa, ou o mais completa possível, a integração do CICAL com o gel. Pode passar? Bom, em relação ao treinamento, principalmente no segundo semestre do ano passado, começando em julho e foi até novembro, até dezembro, aliás, nós tivemos todo o trabalho de treinamento das equipes no país. Então, foram 148 funcionários treinados no país inteiro, duas semanas de treinamento em cada estado, uma semana teórica e uma semana prática, que a gente chamou de operação assistida. E, nessas idas aos estados, em cada ida, nós fizemos a instalação local da versão do gel para que o estado possa fazer o uso. Essa versão local é a versão que se edita, a versão que se trabalha em cima do gel, não a versão que se tenha consulta. A parte de consulta, nós tivemos e temos acesso desde a implantação do censo. Pode passar? Então, também tínhamos planejamento, nesse planejamento, essa integração da tecnologia do gel com a tecnologia do SICAL, para que a gente pudesse ter informações que estão no SICAL, georreferenciadas no gel. Pode passar? Então, hoje, nós temos já aqui alguns exemplos, como a visão das instituições de ensino superior. Pode passar? Profissionais ativos, é outro exemplo. Pode passar? Empresas ativas. Pode passar? Relatórios de fiscalização. Então, tudo o que foi feito em relação à fiscalização. Pode passar? Denúncias. Então, os casos de denúncia. Pode passar? E o nosso famoso registro de responsabilidade técnica, cada cor dessa corresponde à atividade da responsabilidade técnica. Então, essas informações, isso é derivado da integração do SICAL com o gel. Então, as informações são possíveis de serem georreferenciadas. Pode passar? A outra parte que a gente buscava também era dar condições aos estados e dar condições do ponto de vista de tecnologia a fazermos acordos e parcerias com prefeituras, órgãos e por aí vai. Então, a gente precisava criar um padrão tecnológico para que o gel pudesse conversar com outros sistemas. E aí fizemos alguns casos. O primeiro caso... Pode passar? Pode passar? Mais um. Então, nós fizemos já algumas discussões, como o primeiro foi Ribeirão Preto, Jaraguá do Sul, Carlos Barbosa, Prefeitura de Boa Vista, Prefeitura de Curitiba, o Implurbi em Manaus, o governo do Distrito Federal, com todos esses órgãos, com o apoio do CAL do Estado, nós fizemos discussões e fizemos testes e exercícios de integração com esses órgãos para vermos até as possibilidades e deixarmos casos concretos de integração entre sistemas que pudesse, tanto o órgão interessado, no caso aqui, o maior exemplo são as prefeituras, poder nos fornecer informações que subsidiassem a fiscalização, como o contrário, nós podermos dar informações que também pudéssemos subsidiá-los. Pode passar? Então, aqui nós temos algumas telas de alguns exemplos. Então, aqui, por exemplo, é Ribeirão Preto, um exemplo de Alvará, abite-se com RRT, pode passar? Aqui, o Alvará, o abite-se com os RRTs, por atividade, em Ribeirão Preto, pode passar? Aqui é um caso recente de Jaraguá do Sul, a terra do nosso querido presidente Ronaldo, de Santa Catarina, já está em funcionamento a aplicação da ferramenta, pode passar? Então, aqui você tem o Alvará e aqui você tem os RRTs, pode passar? Aqui é Curitiba, então, pode passar? Aqui, no caso, também os Alvarás, uma mancha lógica, e aqui você pode ir aprofundando e clicando e tendo informação de cada um deles, pode passar? Aqui, se eu não me engano, aqui é Goiânia. Pode passar? Então, assim, os testes e as ações que nós precisávamos fazer para possibilitarmos o uso da tecnologia em parcerias estratégicas, eles foram feitos. e a última parte que a gente precisava fazer seria o uso de novas tecnologias e tecnologias, principalmente móveis, tablets, celulares e por aí vai. Pode passar? Mais um? Aí. Então, a gente tinha falado do Igel, tínhamos falado do uso do tablet, tínhamos falado de ferramentas para Android, para iOS, estudos sobre QR Code e por aí vai. Vamos passar? Mais um? Bom, então, as tecnologias aplicadas, uma das inovações que nós pudemos nesse período, aqui é Goiânia, uma das aplicações que nós conseguimos avançar foi o uso do módulo coletor, ou seja, é uma ferramenta da geotecnologia para tablet. Então, o coordenador de fiscalização pode gerar ali a sua informação? Pode passar? Então, isso aqui é a visão do coordenador de fiscalização na parte do gel. Então, ele pode pegar ali, no caso, um município aqui, por exemplo, como Goiânia, ele pode fazer análise e jogar informações? Pode passar? Mais um? Então, ele define uma rota que pode ser seguida e que poderia ser utilizada em campo. pode passar? Essa informação, então, vai para o fiscal no seu tablet e ali o que ele tem de informação, ele confirma ou não e o que ele vê em campo, ele vai também subsidiar e retornar com essa informação. E também o coordenador de fiscalização tem condição de saber se o caminho foi percorrido ou não. Pode passar? Então, essa aqui é a visão do fiscal, no tablet. Essa aqui é a tela do tablet. Pode passar? Então, se ele vir alguma informação, ele pode ali tirar foto também e essa informação volta para o gel. Pode passar? Mais um? Então, aqui é a visão do coordenador de fiscalização pós o caminho percorrido. Então, não só no sentido do fiscal poder subsidiar a informação, mas também para o coordenador de fiscalização ver que todo o trabalho foi feito como planejado. Pode passar? Mais um? Então, aí é o fiscal tirando uma foto e ele retornando com a informação para o ambiente do gel. Outra tecnologia, pode passar? Foi a que iniciou em Minas Gerais, o arquiteto protagonista e que nós, em parceria com o CAL Minas Gerais, trouxemos para uma realidade nacional. Então, aqui eu vou passar rapidamente as oito telas que envolvem o arquiteto e o protagonista, só para os senhores entenderem. Pode passar? Então, essa ferramenta está agora no momento de aprovação nas casas, nas lojas. A gente precisa aprovar na loja da Apple e precisamos aprovar na loja do Android, que são os dois tipos de ferramentas que existem para celular e smartphone. Então, quando qualquer pessoa vai poder baixar essa ferramenta, mas somente os arquitetos e urbanistas conseguirão utilizar. Então, quando essa ferramenta é acionada, pode passar, sai esse texto informando que ali é uma colaboração, não é uma denúncia, então abre a tela e o arquiteto e urbanista entra com a sua própria CPF, sem a própria forma como ele loga no SICAL, ele loga aí. Pode passar? Então, ali o próprio sistema reconhece onde ele está, onde está a sua localização geográfica, pode passar, abre para ele as possibilidades de mapa ou satélite ou mapa de ruas, pode passar. Então, ele pode ver nas duas formas e aí abre a possibilidade, mais um, dele tirar a foto, ele tira a foto de maneira simples, abre um campo de texto, pode passar. Ele tira a foto se ele desconfiar de alguma irregularidade que esteja acontecendo, então ele fotografa para o envio, ao qual você tratou como se fosse uma máquina fotográfica, apenas. Ah, sim, sim, sim. Não, não. O objetivo, não é? É, ele tira a foto e, quando ele tira a foto, em seguida, aparecem possibilidades de dele poder classificar aquele indício que ele está vendo ali. Nós estamos usando a mesma classificação do CAL Minas Gerais, que são, eles sugeriram sete formas de classificação de indício, mas tem ali o famoso Outros, caso você não encontre ali e também, com o tempo, a gente pode melhorar isso aí. Então, ali você tira a foto dentro desse aplicativo, essa foto, então, pode ser classificada e você pode colocar um texto também, pode passar, abre um campo para um texto em que você possa passar e concluir. Na hora que você clicar ali em concluir, pode passar. Então, ele agradece, deixa um texto agradecendo e manda um e-mail para o seu e-mail cadastrado no CICAL informando que recebeu a sua colaboração e também no canto, aqui embaixo, vocês podem ver uma letrinha em azul, ali é para que você, caso seja uma denúncia mesmo, você clica ali e já vai direto para o CICAL. Então, aí abre um ambiente de denúncia, para que isso aqui não seja entendido como uma denúncia e sim como uma colaboração. Então, a parte dessa ferramenta, ela foi, nós fizemos em parceria com o CICAL Minas Gerais, nós fizemos agora os últimos ajustes e estamos aguardando aí mais uma semana, acredito eu, a disponibilização nas lojas e aí, certamente, será feito um trabalho de divulgação em cima disso. Pode passar? E aí, quando essa informação, o profissional tirou essa foto em qualquer lugar, isso aparece no nosso ambiente, lá no CAU-F vai aparecer, ali são os, lembra que eu falei, sete possibilidades de classificação, as sete possibilidades têm ali cada uma legenda e isso aparece o que é com a foto para que o CAU-F possa fazer a sua atuação. É no mapa do fiscal, do chefe da fiscalização, dos fiscais. Exatamente, exatamente. Então, é mais uma ferramenta, essa ferramenta agora é uma ferramenta colaborativa em que os arquitetos e urbanistas podem colaborar com o seu CAU-F no sentido da própria fiscalização. Pode passar? Bom, outra ferramenta que nós ficamos de fazer o exercício e o uso no CICAL foi do QR Code. Nós já devemos, os senhores já devem ter visto aquele quadradinho cheio de informação que a gente já vê hoje em supermercado, estacionamento e tal. E era uma ferramenta, nós ficamos de fazer os testes para o uso dessa ferramenta e para a colocação em locais de obra, outros locais que você precisasse ali, pudesse ali ter a informação direta do CICAL do que é aquilo ali. Então, pode passar? Então, essa manchinha aqui, que a gente tem possibilidade, pode passar? Então, a ideia é vincular, dar ao arquiteto e urbanista, ao profissional, a possibilidade de imprimir essa informação. Nós estamos discutindo agora a parte de tecnologia, nós finalizamos, agora nós estamos discutindo a parte de layout, comunicação. Então, você tem, quando você fizer o seu RRT, você tem ali o seu RRT e também a possibilidade de impressão desse QR Code. Então, esse QR Code, nós já fizemos alguns testes com o iPhone, com a câmera do iPhone, a gente consegue ler uma distância de cinco metros e quatro metros de altura. Então, você não precisa entrar no local para você poder ter a informação ali daquele RRT, daquele profissional e outras informações vindos direto do SICAL e não uma informação impressa apenas colocada no local da obra. Inclusive, você não precisaria ter o RRT impresso lá no local. Pode passar? Então, essa ferramenta, ela foi testada? Um instantinho só. Veja, isso não é para o uso só do arquiteto, é principalmente para o uso dos fiscais, que podem passar e, sem entrar na obra, eles fazem a verificação da documentação que está na obra, que já existe legalmente. E, para essas distâncias que o Edson citou, se considerou o tamanho A4. Então, o que o CAL pode, vamos dizer, disponibilizar e o próprio arquiteto imprime na etiqueta A4, nessas que vende, e pode aderir na placa de obra. Vocês lembram que, quando nós discutimos a resolução sobre placas, que já prevê deixar um espaço para esse adesivo, que poderá, posteriormente, inclusive, extrapolar até para incluir o alvará de construção, essa documentação da obra. Então, os fiscais passam, verificam e sabem de tudo que está ali dentro, sem precisar perder tempo entrando na obra. Isso surgiu, inclusive, a partir de uma ideia lá de alguns CALs estaduais, Paraná e outros, visando a divulgação da fiscalização do CAL, colocar adesivos na obra, vamos dizer, o CAL fiscalizou essa obra, cada um tem um slogan, assim. Então, para dar uma utilidade maior do que a simples propaganda do CAL, se desenvolveu essa ideia tanto nesses adesivos de divulgação quanto na nossa placa de obra, ter uma utilização mais rica para a fiscalização do CAL. Ok. Então, essa ferramenta está disponível já do ponto de vista de... Ela está pronta e agora nós estamos fazendo os ajustes para que ela possa ser divulgada. Pode passar? Então, na hora que colocar lá para ler o QR Code, aparece essa informação no celular ou na ferramenta que você... o tablet que você estiver usando com aquelas ferramentas de leitura. A gente acha em qualquer loja dessas aí, Apple, acha gratuito. Pode passar? Mais um? Agora nós estamos avançando nos estudos no que diz respeito à questão dos drones. Então, a questão dos drones ainda, o desafio nosso é a questão da legislação, ainda é um desafio. A gente vê aí muitas informações falando da Amazon, das pizzarias e uma série de coisas para usar drones, só que a diferença nossa para eles é que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Um cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, ainda tem essa questão normativa, mas o Cal Rio Grande do Sul, por exemplo, já fez alguns testes também, Cal Paraná, nós já fizemos alguns testes. lá em Palmas, no último Fórum de Presidentes, nós tivemos a oportunidade também de discutir com um técnico que estava lá sobre uma nova câmera que faz uma fotografia diferenciada do terreno, mas é algo que ainda está em estudo, ainda está em estudo. Então, o uso dos drones, de todas aquelas tecnologias, essa é ainda que está em estudo, principalmente tendo em vista a parte normativa. Pode passar? Vou fazer um comentário aqui também, Edson, permita interromper novamente. Essa questão de drones e vantes, eu, vamos dizer, particularmente, eu considero como uma tecnologia intermediária, uma tecnologia intermediária, um módulozinho voador e tudo. Creio que o objetivo o futuro disso daí será o uso de satélite, assim que nós tivermos imagens com uma diferença de tempo menor do que temos atualmente no Google Earth, essas coisas que já existem em tempo real, mas é muito caro e muito limitado por problema de guerra, essas coisas assim. Mas, por exemplo, no momento em que tivermos a imagem via satélite com a diferença de tempo de seis horas, até de doze, vinte e quatro horas, até vinte e quatro horas, já serviria para fazer isso sem necessidade de objetos voadores. A única, vamos dizer, o que está sendo superado agora para viabilizar isso inteiramente é o problema de nuvens, nuvem que, vamos dizer, atrapalha a imagem, mas agora mesmo, a Mirna foi apresentar esses trabalhos nossos de Cical e Geo em Genebra, e já aparecem as tecnologias de visão através das nuvens, por enquanto, só em preto e branco, mas já evoluindo, essas coisas evoluem com uma rapidez muito grande. Então, eu enfatizo isso, que essa questão de objetos que sempre tem um risco, com um objeto mecânico voando, isso certamente em pouco tempo vai ser superado e o caminho vai ser por aí. Quer dizer, poder fazer a fiscalização remota através de salas de situação e com a contribuição muito grande sobre a ocupação do território em áreas degradadas, em áreas de proteção, essas coisas todas. Então, é algo a se considerar, quer dizer, nós estamos nos antecipando já e, no momento que isso estiver disponível, já certamente teremos condição de implantar com muita rapidez. Obrigado, Edson. Sim. Nós, inclusive, já iniciamos discussão com dois fornecedores e um terceiro agora, com o apoio do Cal Rio de Janeiro, já falando sobre satélite. Já estamos buscando isso. Bom, essa tela, então, aqui, ela resume o que nos propomos a fazer. Então, as tecnologias aplicadas à fiscalização, tirando a parte dos drones, toda ela já foi disponibilizada, estamos em fase de um ou outro ajuste. Os KUFs têm as suas tecnologias, foram treinados e temos uns usando mais, outros usando menos, mas aqui a importância de relatar a este plenário que os KUFs têm hoje uma estrutura bastante diferenciada. Nós apresentamos isso também, essa mesma apresentação nós fizemos no Fórum de Presidentes em Palmas, o último que teve. Também entregamos aos presidentes uma enquete que o KUBR fez junto com o GT de fiscalização sobre a situação da fiscalização no país e o uso dessas tecnologias. e o nosso objetivo aqui, então, é dizer aos senhores que, no que diz respeito às tecnologias que temos proposto e tínhamos como desafio de implantar, na sua grande maioria elas estão implantadas. Era isso, presidente. Obrigado, Edson. Esse trabalho mais intensivo começou no meados do ano passado. Nós solicitamos uma reunião com todos os presidentes estaduais, mais a área técnica do KUBR e a comissão de exercício profissional do KUBR para tentar unificar, somar as inteligências todas aí e todos entendermos e começar a trabalhar junto para a utilização dessas tecnologias e estabelecer um cronograma, como é que essas coisas iriam entrando e se agregando, vamos dizer, os treinamentos sendo feitos, vocês viram que houve um trabalho ali de quase 150 pessoas no Brasil inteiro sendo treinadas, algumas vão ter que ser retrenadas, porque, por causa da substituição, nem todos os repasses nos estados são feitos, então pode acontecer algum retrenamento, mas aí será feito aqui em Brasília mesmo, ou então por imagem. E, então, nós montamos no ano passado, consolidamos o raciocínio dessas três instâncias, os presidentes estaduais, a gerência técnica do CalBrasil e a comissão de exercício profissional do CalBrasil, unificamos o raciocínio e montamos um cronograma que vem sendo cumprido com algum rigor e com a participação ativa dos calos estaduais, que são eles os maiores usuários desse ferramental todo. Então, naturalmente, a participação deles no desenvolvimento e até na criação de novos instrumentos, na evolução desses instrumentos, tem sido cada dia mais, vamos dizer assim, amigável, na medida que vai se conhecendo os instrumentos e o potencial, vamos dizer, eles vão ficando mais à vontade para propor. Essa questão da certificação digital, Edson, que eu recomendo, nós precisamos fazer uma consulta geral aos calos estaduais para divulgarmos mais, porque isso é benefício para os arquitetos, tanto para a comunicação com o calo do seu estado, enfim, com a comunicação com o calo, quanto para o uso ordinário no trabalho dos colegas. E, por fim, paralelamente a esse trabalho, vamos dizer, amplo que o Edson comentou, eu gostaria também de citar duas ações que estão em curso, especialmente aqui no CalBrasil, para a eliminação de papel, que é desde o início que nós queríamos isso, mas, vamos dizer, diante das emergências, não vinha sendo possível. Agora já estamos com o cronograma que está sendo conduzido pelo gerente-geral, o Andrei, primeiro, para o trâmite eletrônico, de processos, para, vamos dizer, num tempo mais curto possível, eliminarmos o, vamos dizer, o passeio de papéis pelo calo e a necessidade de armários e pastas, essas coisas todas, passar a tramitar eletronicamente. Claro que, para isso, é necessário que todos tenhamos a assinatura eletrônica, isso que eu estava falando antes, e a utilização desse programa SOFIA para a memória e a acervo do CalBrasil, tudo o que nós temos produzido e tudo está sendo incorporado ao SOFIA para garantir que essa memória fique bem guardada desde o início e de modo bastante organizado, desde as atas, súmulas, das comissões, das deliberações de comissões, as nossas atas, enfim, tudo o que se produz no CalBrasil e todo o nosso acervo sendo embutido nesse programa SOFIA, que precede um programa mais amplo que no futuro vai ser realmente de memória da arquitetura brasileira e tudo. Então, temos a inscrição do colega Paulo Ormindo e a palavra está com o plenário para esclarecimento de alguma dúvida ou alguma sugestão ou recomendação. Por favor, Paulo. Presidente, desde o início nós insistimos muito em uma fiscalização de caráter muito mais... de caráter... Sim. de caráter educativo. Nesse sentido, eu acho que a gente continua raciocinando em termos do antigo sistema, onde a fiscalização era principalmente arrecadatória. essa questão é uma questão que você pode resolver, já conversei com o Tibiri Sá, tenho conversado com outras pessoas, fazendo uma campanha, não só através do SICAL, como através da ouvidoria, de um slogan mostrando que é uma garantia para o profissional ele fazer a RRT. Uma garantia junto ao cliente, é uma garantia para ele, no sentido do seu acervo técnico, na participação em concursos, em licitações e assim por diante. Essa licitação geográfica, na verdade, no meu modo de entender, não cobre uma questão que é fundamental, que é a questão da fiscalização, por exemplo, dos profissionais que trabalham no serviço público e que não fazem o registro, ou mesmo no sistema acadêmico e assim por diante. É aquela fiscalização que eu não digo que não tenha função. Tem função, tudo bem. Inclusive, aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção. Mais importante do que cruzar informações com o sistema de prefeitura, de licenciamento, de alvará, é uma articulação com as empresas de distribuição de energia e distribuição de água, porque, antes da realização do alvará, eles dão uma licença de ligação provisória, e aí é o momento que a gente pode fazer um contato com o profissional que está iniciando essa obra, no sentido dele dar uma orientação correta. isso me parece que é um ponto fundamental, essa articulação com a empresa privada, na maioria dos casos, de distribuição de energia e tal. Ok? Bom, essa campanha é fundamental pelo seguinte, hoje, em qualquer sistema de fiscalização, a fiscalização se faz por amostragem, pelo menos em grandes massas de coisas. Hoje, vocês conhecem todos, quando você entra no metrô, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, você tem um cartão magnético que você compra previamente e é obrigado a validar, mas não tem mais catraca, não tem mais nada disso, você pode ser surpreendido ao entrar numa galeria por uma equipe que vai verificar se você fez, pagou, validou ou não aquilo, e aí você aplica realmente a multa. um sistema disso pode ser montado, na verdade, com uma unidade móvel que você possa sortear determinados municípios e fazer ali uma auditoria como está sendo feita essa coisa. E chamar a atenção que a fiscalização, mais do que arrecadatória, ela deve ser de garantir a segurança das obras não só contra morte de operários e transeuntes, como tem acontecido no Brasil em uma série de cidades, provocando grandes danos e manchando muito a imagem dos órgãos fiscalizadores. Não só o CAL, que infelizmente não foi envolvido, mas do CREA ou dos CREAs e de CONFEA, como é o caso do incêndio lá no Rio Grande do Sul, como é o caso do acidente lá perto da Carioca no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, é essa questão que eu acho. Nós temos que insistir muito mais na questão educativa e de uma fiscalização que possa ser feita por amostragem. Senão, nós vamos cair naquela coisa que no CREA eu sempre dizia que é uma obesidade mórbida. Você começa a criar uma pulsão de fiscais, de sistemas e tudo mais, que absorve todo o dinheiro e você não faz. Senão, há a arrecadação. A arrecadação que cada vez mais exige mais fiscais, mais laptops, mais isso, mais aquilo, mais delegacias no interior e assim por diante. Era a observação que eu tinha a fazer. Obrigado, Paulo. E você tem razão, é isso que nos move. Colega Heitor? Eu tenho uma dúvida, uma pergunta, mas vou aproveitar os comentários do colega Paulo Armindo e dizer que a gente entende da mesma forma, da mesma forma. A gente não tem os recursos do antigo sistema e a gente tem que ter uma outra cultura e realmente tem que ser uma fiscalização por amostragem, inteligente, para amostragem. Nós podemos fazer como um antigo conselho, traçar aqueles roteiros e botar o fiscal na rua para circular com o carro, enfim, a procura de irregularidade. A gente não pode seguir esse modelo. E lá em Alagoas, eu fico muito satisfeito de constatar que a gente está adotando esse sistema. Nós temos só dois fiscais e fazemos uma fiscalização inteligente. E agora, e essa fiscalização, ela tem que ser preventiva. O objetivo da fiscalização é esse e também o objetivo de a gente verificar se está sendo cumprida as atribuições profissionais. E eu tenho dito, e o pessoal tem entendido, que a última coisa que o Conselho deve fazer é multar. A multa é um prejuízo. A multa gera um processo, esse processo ele gera uma necessidade de se criar uma estrutura burocrática que nós não temos condições de ter para gerir essa imensidão de multas. Então, o objetivo da fiscalização é preventivo e é resolver o problema. Se tem um problema, vamos atuar para resolver o problema e não gerar a multa. A multa vai acontecer quando for o último caso. Então, acho que o caminho é esse. Acredito nesse caminho e esse caminho nós estamos trabalhando nesse sentido. Agora, tem uma dúvida, é que nós estamos em negociação com a cidade, lá no estado da Lagoas, para exatamente formalizar esse acordo técnico. Então, dentro desse acordo estratégico, já tem algum finalizado? A gente já tem um modelo desse acordo que a gente possa utilizá-lo como parâmetro para o nosso caso? Tem sim, Heitor. Se você tiver interesse, a gente pode até selecionar algum, o Ed, o doutor Medeiros, selecionar alguns, assim, a título de modelo apenas, e deixar com o colega Heitor para desenvolver lá. E o objetivo, Heitor, é que, conforme a coisa for andando, e se, vamos dizer, a gente tem as estimativas de custo, essa coisa toda, que o mínimo possível o Cal Brasil precise se envolver, que esses acordos sejam feitos estreitamente entre o Cal estadual e o município do seu estado. Nesse início, a gente está dando essa cobertura, sim, mas, a tendência é, alguns estados já estão fazendo isoladamente, o Rio Grande do Sul, por exemplo, já está fazendo isoladamente os seus convênios com prefeituras dos municípios. Então, Ed, eu peço ao Ed, depois que selecione algum, e, na tarde, deixe com o colega Heitor. Colega Clênio e, na sequência, colega Cláudia. Primeiramente, parabenizar o trabalho da fiscalização na área de tecnologia. Acho que essas ações vão ser muito importantes para a gente fiscalizar o exercício da arquitetura e urbanismo. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao... Me sinto contemplado na fala do Paulo Ormino, quando ele fala da questão das concessionárias de energia elétrica, porque tem dados muito importantes que eles têm, principalmente em relação à questão do uso, que é institucional, comercial, residencial, e que é importante para a gente ter na nossa base de SIG. Lamento, lá no meu estado, a gente procurou a prefeitura por duas vezes, na gestão anterior e na atual gestão, para firmarmos um convênio lá, no sentido de fazer essa troca de tecnologia, e, infelizmente, o prefeito não... As duas gestões não se interessaram ainda pela nossa... por esse convênio. Eu acho que quem perde é a prefeitura. Perde muito. Em relação à questão desse sistema, ele já está sendo... Ele está sendo feito em testes em alguns estados ou são todos os estados que já têm acesso a essa base? Como é que está isso? Quanto à dúvida, não é? Todos já foram treinados. Bom, vamos lá. Sim, todas as ferramentas já estão disponíveis a todos os estados. Cical, gel, o uso do tablet. A única ferramenta que está em fase final, quer dizer, já foi feita, mas nós estamos esperando a aprovação, que independe do CalBR, é o MobArc. Essa é a única ferramenta que nós estamos esperando a aprovação da Apple e da Play Store, que é a do Android, para poder estar disponível. Mas todas essas ferramentas já estão disponíveis aos CalWeb. Estão disponíveis e os funcionários dos estados foram já treinados. Obrigado. Colega Cláudia e depois o colega Tibirissá. Eu queria fazer um relato aqui que eu participei do Fórum de Presidentes, que aconteceu no Tocantins no mês passado, agora, para poder discutir as questões da fiscalização. porque uma das diretrizes do nosso plano do nosso orçamento, das nossas reprogramações orçamentárias, é que a fiscalização tenha um especial enfoque na meta-fim dos conselhos estaduais. e nós observamos nos últimos anos, no último ano, que o percentual gasto com fiscalização em cada um dos estados era muito pequeno. E nós fizemos reiterados apelos aqui no plenário, dentro das análises dos orçamentos, de que os estados se preocupassem com isso. mesmo o conselheiro Paulo Armino falando a respeito da fiscalização educativa, hoje, os órgãos de controle, eles não utilizam mais esse elemento da fiscalização educativa. Você tem que alimentar o sistema. Se existe a obrigatoriedade de você registrar um registro de responsabilidade técnica, hoje, eles fazem isso não por amostragem, mas a Receita Federal também tem tomado essa mesma, feito essa mesma tenda-se ter, tem adotado essa mesma postura de quem não faz é multado. Então, na verdade, você tem, por exemplo, hoje, o mecanismo de controle que vai entrar em vigor agora em julho, de que, se você não informa em tempo real o pagamento de informações sociais, por exemplo, você não informou, é multado. Existem hoje aqueles órgãos que controlam as empresas instituídas no Brasil, também com a mesma coisa, se a declaração não vai no mês, você é multado. Então, hoje, os instrumentos de fiscalização, os órgãos que monitoram as obrigações previstas em leis, eles estão bem rígidos em relação a isso, e até nos municípios. Hoje, o portal da transparência, por exemplo, obriga que você faça o registro de todas as suas atividades e obrigações financeiras em tempo real. Então, se você não faz, você também paga multa por isso. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. Na questão dos estados, o que ficou claro no Fórum de Presidentes é que ainda essa discussão da fiscalização, em que se pese todos os avanços da fiscalização mostrados aqui com a introdução dessas ferramentas tecnológicas e, principalmente, com o treinamento nos estados. É que a discussão ainda está começando. Ou seja, vai haver um... Só um pouquinho de tempo, presidente. Vai haver um seminário agora, no segundo semestre. Ninguém dispensa, não acho importante que a fiscalização seja realmente implantada imediatamente, como diz a nossa lei, mas ainda existem muitas dúvidas em relação a como implantá-la, como realmente colocar em prática, inclusive usando as ferramentas tecnológicas que o CAL coloca à disposição dos estados. Existe muita dúvida mesmo. Então, acho que a gente vai ter que se debruçar mais sobre esse assunto e tentar instituir mesmo um exemplo de fiscalização preventiva mesmo. Tudo bem que a gente pode educar, mas a gente tem que informar para os estados, para os arquitetos, do dever, do dever. É isso que está sendo o que a sociedade está cobrando ultimamente. Obrigado, Cláudia. Colega Tibirissá e, por último, o colega Luiz Hidelbrano. Eu queria cumprimentar o Edson, a gerência técnica, pelo trabalho desenvolvido e pelas informações que eles nos trazem, e, em especial, manifestar o meu entusiasmo pelo pensamento inovador do CAL de Minas Gerais ao desenvolver esse aplicativo, que eu acho que realmente se vem bem de encontro ao nosso propósito, ou seja, fazer coisas novas de formas novas. Queria também, cumprimentando ao Paulo Ormindo, que realmente nós precisamos ser percebidos de uma nova forma. Todos os nossos instrumentos são úteis, mas nós realmente precisamos mostrar essa importância da nossa atividade, das nossas taxas. Todas elas têm um sentido e têm uma utilidade profissional. Infelizmente, muitos não percebem. Só queria citar casos, por exemplo, dessa falta de percepção. Tem colega nosso, de casos que a gente identificou na ouvidoria, e ele acha que a RRT é uma taxa que é a responsabilidade do cliente dele, que é uma distorção da maneira de ver. Mas isso não é culpa do arquiteto. Nós só desenvolvemos ações nesse sentido de esclarecer. Com respeito ao próprio CAL, o CAL precisa se mostrar útil. Nós identificamos na ouvidoria casos, por exemplo, de colegas que pagam anuidade, recebem a carteirinha e param de pagar anuidade. E o CAL é útil. Nós recebemos agora uma colega que está morando em Portugal, que estava reclamando disso, querendo aquilo. Ela não paga o CAL. O CAL precisa ser tipo assim, não saia de casa sem ele. Ela acha que está em Portugal, que não precisa, mas ela precisava exatamente do apoio do CAL, do convênio que foi feito pelo CAL, com a Ordem de Arquitetos de Portugal. E isso nós precisamos mostrar para o nosso colega. E, por último, só para ressaltar a importância do que o Haroldo comenta sobre a eliminação dos papéis, se nós conseguirmos implementar isto a nível nacional, nós vamos cortar os tempos de atendimento provavelmente pela metade. Nós estávamos observando, por alguns casos que chegam na ouvidoria, uma decisão de uma comissão do CAL de Goiás para chegar no destino no CAL-BR, levou um mês e dez dias. Ou seja, sai o relatório da decisão da comissão, vai para o presidente do CAL Goiás, o CAL Goiás, manda para... Um mês e dez dias. Se fosse uma coisa... Só um instantinho. Seria uma coisa imediata. Então, uma tramitação muito lenta. Outro caso, por exemplo, de solicitação de registro de colegas que se formaram ou no exterior, por exemplo, que se obrigam a tramitar até o CAL Brasil, o tempo entre o registro, entre o registro do diploma revalidado no CAL local e a finalização, seis meses. Seis meses. Então, se a gente puder realmente ser imediatamente acessado aqui, os documentos também, se a gente puder tramitá-los virtualmente e não fisicamente, um dos contratempos nesse caminhamento é que chega o pedido e, às vezes, a documentação física, diploma, não sei o quê, não veio. Então, isso é fantástico, acho que vai nos ajudar bastante e ajudar bastante aos nossos colegas que precisam do CAL. Obrigado, Tibirissa. A colega Luísa Delbrando. Alô? Eu já tive o prazer de ver essa apresentação lá em Palmas e eu gostaria de contribuir na questão de mais parcerias. O CAL, por exemplo, a Caixa Econômica, todos os projetos que se apresentam para ela têm que colocar latitude e longitude, as coordenadas geográficas. Eu acho que isso, o CAL já deveria, já tem, mas eu acho que já poderia fazer esse convênio, não só a Caixa, mas também o Banco Brasil que começou a financiar também. Então, para a gente ter, antes mesmo da obra iniciada, a gente já ter quem está com a intenção de construir. E também tem a Caixa, por exemplo, tem muitos trabalhos que eles fazem e a Caixa ainda, pelo menos, exige o CAL. Mas eu não sei se o Banco Brasil tem outros bancos que também fazem esse tipo de trabalho. acho que quanto mais esse tipo de parceria acontecer, melhor vai ser a nossa fiscalização. As prefeituras também têm um controle de onde estão essas obras e quais os projetos que vão ter obras. É a minha contribuição. Obrigado, Luiz. O colega Paulo Ormino também quer fazer um comentário a mais. É somente um acréscimo. Há um cartão chamado Construcred, se eu não me engano, da Caixa Econômica, que é para a pessoa comprar o formiguinha, comprar e fazer reformas. Essa fiscalização preventiva permite, por exemplo, o cara, antes de fazer um projeto na vizinhança de um monumento ou tudo mais, você poder contactar com ele e orientar. Olha, isso aqui tem que passar pelo IFAM, isso aqui tem que passar pelo Departamento de Cultura do Estado e assim por diante. Orientar muito mais do que simplesmente autuar. Agora, naturalmente, com o fiscal, que tem que ser um profissional e qualificado para isso. Eu acho que esse sistema tem que chegar a uma capilaridade maior do que simplesmente o, digamos, o alvará. Porque, quando vem o alvará, já está feito o projeto, já está tudo pronto e é muito difícil mudar a cabeça do construtor ou do projetista, porque ele já está com aquilo criminalizado. É somente essa sugestão que eu quero fazer na linha do nosso companheiro aqui, que chama atenção. A Caixa Econômica é outro instrumento fundamental, inclusive, porque todo financiamento é precedido de uma negociação. Toda construção é precedida de uma negociação de financiamento. O Celso também quer se manifestar depois do Luiz concluir. Eu também me esqueci de falar que, por exemplo, em Palmas nós vivemos um caso atípico de um grande número de loteamentos que se espalham pela cidade, clandestinos, que eu acho que não sei como que isso a gente poderia colocar também nesse sistema, porque nós não temos hoje como até podemos denunciar, mas eu acho que isso é uma forma também de colocar um item de urbanismo também, desses loteamentos que se espalham pela cidade toda. Exatamente. Colega Celso, e aí vamos em seguida encerrar esse ponto de pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu estive em Buenos Aires e fui barrado por conta de uma identidade do CREA, que estava escrito embaixo, é identidade e tem fé pública, mas não foi reconhecida. Agora, eu vou para o Japão e os japoneses tiveram que andar com esse meu carro por aí, principalmente no Itamaraty, para que ele seja reconhecido lá no Japão. Então, na verdade, nós somos reconhecidos aqui no Brasil, mas temos muitos contratempos no relacionamento entre o Brasil e os outros países. Para você ter uma ideia, a Argentina entra aqui até com carteira de estudante, e nós não podemos entrar, não ser aquela da polícia. Então, seria bom que nós tivéssemos uma identidade com fé pública, mas reconhecida internacionalmente. Obrigado. Obrigado, Celso. Depois, em particular, eu te passo aqui uns dados. Bem, antes de encerrar o tópico, eu queria fazer apenas um comentário adicional. A tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, em paralelo, a evolução do homem, ela serve para o bem e serve para o mal, serve para a saúde, serve para provocar doença, serve para a vida e serve para a morte. Faz um tomógrafo computadorizado e faz uma bomba atômica. Então, ela está ao alcance da mão para ser utilizada conforme a conveniência, a direção política que se dá ao seu uso. É como se fosse uma máquina de escrever, o que seja, não anda sozinha, depende da inteligência humana. Então, pode ser usada para o bem ou para o mal, muito bem ou muito mal. Então, é o que, vamos dizer, compete a nós, vamos dizer, nos prepararmos para ter uma ação mais econômica, mais eficaz e confiar no desenvolvimento e no que os nossos colegas irão agregar ao que nós estamos iniciando aqui. Eu acho que eu me lembro e realmente tem que ser algo para simplificar a vida, não é, Tibirissa? Para facilitar a vida. Eu lembro quando eu implantei, alguns bons anos atrás, quando eu implantei o AutoCAD, essas coisas no meu escritório, que surgiam, eu não conhecia aquilo, não sabia usar, e surgiam dificuldades as mais agudas, não, isso, o AutoCAD não dá para fazer, não, isso, o XREF não permite, eu falei assim, o negócio é o seguinte, essa coisa aí tem que desenhar pelo menos melhor que eu. Se for para desenhar pior ou com mais dificuldade, eu não quero, demite o XREF, demite essas coisas que vocês falam aí. Então, é isso, eu acho que tem que se manter o foco, e temos que confiar que nós estamos mantendo esse foco, quer dizer, os nossos agentes, e que no futuro se manterá o foco também, e isso será utilizado em favor da melhor organização da cidade, da melhor prática da nossa profissão, nunca perder esse objetivo, nunca perder o objetivo de a que nós, por que nós existimos, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta como instituição, como uma pequena parcela do Estado brasileiro. Bom, é isso. Nós temos ainda dois pontos de pauta, apenas, e fora as comunicações, então, são 15 para 1, eu sugiro que nós retornemos às 2h45, pode ser? 2h30, 14h30, está bem? 14h30, sim? Tudo ok? Ok. Então, está, muito obrigado. 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 Obrigado.